Muito bem, é uma indústria de alta tecnologia, com muito pouca gente trabalhando nela, mas só que depois de feitos os panos, os panos precisam ser costurados, os botões precisam ser colocados em lugar, o fechiclé, a marca tem que ser pregada na calça, essas coisas todas, e essa costura não é ainda, não existe ainda uma tecnologia robotizada para fazer isso, essa costura é feita numa outra cidade brasileira chamada Horizonte, fica lá no interior do Ceará, onde são aí sim empregadas algumas centenas de pessoas para fazer essa fase de acabamento, e o produto final sai a um custo de 30 a 50 reais por calça, e esse produto então é enviado para os mercados mundiais, para aqui, para São Paulo e para outros lugares, onde ele é vendido a preços 2005 de 700 a 1.200, 1.300 reais por calça, e vocês todas compram felizes essas roupas e pagam esses magníficos preços, porque claro, vocês não estão comprando uma calça, vocês estão comprando uma diesel, estão comprando marca, estão comprando um signo distintivo, e hoje nós vivemos numa sociedade em que cada vez mais, mais as pessoas vivem em torno de marcas, em torno de signos distintivos, em torno de consumo, e o consumo representa o lugar que a gente ocupa na sociedade. Aliás, ontem foi o sábado negro, não é isso? O black, sábado não, sexta-feira, sexta-feira, teve gente que pegou passagem e foi fazer compra nos Estados Unidos, black e fraude, exatamente. Muito bem. Este processo, deu para perceber, em que um produto é desenhado num lugar, parte da fabricação se dá em outro, a montagem se dá em outro, isso é hoje a indústria mundial. Eu pego um exemplo da DISA, até porque tem a ver com o Brasil, mas é assim que se fabrica carro, é assim que se fabrica geladeira, é assim que se fabrica um iPod, um iPod, famoso iPod, esse iPod não é fabricado pela Apple, ela desenhou. Quem fabrica é uma fábrica na China, quem fabrica o chip é uma fábrica em Taiwan, cada pedaço, vidro da tela é um outro fabricante, em outro lugar, em algum lugar aquilo tudo é montado. E aí você compra a marca, e quando ela lança uma versão nova do iPod, todo mundo faz fila para comprar e paga o preço absurdo que acha que tem que pagar, porque está feliz da vida saindo com aquele negócio na mão. Bem, para que isso funcione tem que ter comunicação. Tem que ter primeiro um sistema mundial de comunicações que permite articular, gerenciar esse processo produtivo e esse processo mercantil, que tem dinheiro girando aí o tempo todo. Então todas as etapas do processo tem que ser gerenciadas, o dinheiro tem que ir de um lugar para outro, a altas velocidades, a altas velocidades, né? E depois tem um outro processo também, é como fazer isso chegar ao público, como fazer o público conhecer essas marcas, como fazer o público se identificar com essas marcas. Então para isso existe os meios de comunicação social. Para isso existe a televisão, para isso existe o cinema, né? E que ao mesmo tempo permitem que os comportamentos sociais, né? Os interesses sociais, os modos como a sociedade se coloca diante de cada marca, né? Os gostos, os prazeres, a estética, possa ser captado pelos produtores para gerar novos produtos, para gerar novas versões, para gerar novos desenhos, para gerar... e vai por aí, né? Essa organização é o que a gente chama de corporação rede, é uma expressão que já foi criada há mais de 20 anos, né? Porque elas se organizam numa estrutura reticular, e para isso então as redes, para isso então as redes, não estão aí para fazer militância, elas estão aí para acumular capital, né? Essas corporações então utilizam essa estrutura reticular, né? Para poder penetrar na sociedade, para poder captar informação e para poder fazer o dinheiro girar no menor tempo possível. Muito bem. É isso que eu chamo de trabalho material sígnico. Claramente que eu estou numa crítica aí, é um certo conceito que surgiu há algum tempo para cá, na esquerda, lamentavelmente na esquerda, de trabalho material. Não existe nenhum trabalho material, o trabalho é material. Tá? Agora, é um trabalho material em cima do signo, que depois vai virar um trabalho material fabril, porque no final você tem que fazer o carro, você tem que fazer o iPod, você tem que fazer a calça, né? Você tem que fazer o sanduíche, né? Mas antes você tem todo um trabalho de concepção, de desenho, de marketing, entende? Que é o trabalho e que emprega a gente. Emprega a gente. Emprega a gente bem paga, mas emprega a gente. Aliás, é onde você tem a mão de obra mais sólida hoje em dia, porque o trabalho lá da costureira você pode trocar por outra costureira facilmente. Agora, o trabalho do desenhista é esse, ele tem um poder de barganha grande na hora de defesa do emprego dele. Aí você tem que ter competência, tem que ter qualificação, tem que ter formação, experiência, sensibilidade, né? E no final esse trabalho é apropriado como? Pelo cidadão que fez o trabalho? Não, ele é apropriado pela marca. A marca se considera proprietária do direito daquela imagem, proprietária do direito daquele desenho, bota uma propriedade intelectual em cima, bota uma propriedade de imagem em cima, bota um direito autoral em cima. E hoje você tem um sistema capitalista em que a questão da propriedade intelectual deveria ser uma das questões mais importantes que nós teríamos estar discutindo. Procure saber. Não é por acaso que surgem esses debates. Não é por acaso que surgem projetos como o SOPA, a DOPI, o Procure Saber, porque esta hoje virou uma questão central para a apropriação do capital. Eu não vou ter tempo aqui, mas nós estamos falando de um recurso, que é a informação, que não é um recurso por si mesmo apropriável. Eu estou falando de um recurso que é compartilhável. No momento que eu estou aqui conversando com vocês, o que eu estou transmitindo está passando e eu não estou perdendo. Eu não estou trocando. Eu estou acrescentando. Todo mundo está ganhando sem que eu perca. Então, essa qualidade aditiva, essa qualidade cooperativa, essa qualidade compartilhável da informação nas suas várias formas, torna este um bem inapropriável. A não ser que eu crie um direito artificial, que é o direito intelectual, e ponha a polícia em cima para que esse direito seja obedecido. E hoje nós temos um grande debate na sociedade, no qual eu penso que a esquerda deveria entrar com muito mais vigor do que alguns já entraram. Bem, tem um conceito marxiano importantíssimo, que é o conceito de valor de uso. Eu tive que pular os capítulos iniciais da minha fala, que eu iria falar sobre o valor de uso, mas não dá para não falar do valor de uso. O valor de uso não é algo meramente instrumental. Aliás, nem em Marx estava isso. O valor de uso é tudo aquilo que alguém considere útil para si. Útil, útil, útil. O valor de uso é aquilo que eu preciso para matar a fome, mas também é aquilo que eu preciso para embelezar meu mundo. O valor de uso também é estético. E, nesse ponto de vista, se a economia política, no próprio Marx, no início do capital, ignorava o valor de uso, ou melhor dizendo, ignorava não, melhor dizendo, considerava o valor de uso um pressuposto do valor de troca, o sistema capitalista evoluiu de tal maneira que o valor de uso passou para o centro da troca. Agora, ao passar para o centro da troca, ele, como não troca, não pode trocar, ele passou a avançar, então, toda essa legislação de propriedade intelectual. Mas você passou a criar uma sociedade em que o fetiche da mercadoria está incorporado na marca. O fetiche da mercadoria passou a ser o próprio fetiche da marca. E a sociedade começa a girar em torno das marcas, como, aliás, um belo estudo feito pela brasileira Sleide Fontenelle, que não basta tomar um refrigerante, tem que ser uma Coca-Cola, um cigarro tem que ser um Marlboro, você não compra uma calça, compra uma diesel, você não compra um sapato, você compra um Nike. Quer dizer, as marcas passam a criar as nossas referências de mundo, num processo de fetiche do fetiche. Mas para que essas marcas possam chegar a nós, para que elas possam nos envolver, como você não liga uma televisão, não ouve um rádio, e não abre um jornal para ver publicidade, você precisa de alguma outra coisa, a sociedade se organiza em torno do espetáculo. E esse é um outro conceito fundamental para a gente aqui. Que é um conceito que já tinha sido lançado por um filósofo francês na década de 60, quando não havia uma Copa do Mundo como tem hoje, quando não havia uma Olimpíada como tem hoje, quando um show de rock'n'roll não era o show que é hoje. A sociedade do espetáculo. O mundo passa a girar em torno do espetáculo. As nossas referências passam a ser referências espetaculares. A novela é a referência. O futebol é a referência. O título do Flamengo na quarta-feira é a grande discussão. E para isso você tem que organizar o mundo em volta do espetáculo. Para isso você tem que fazer uma Copa do Mundo que vira de cabeça para baixo uma cidade. E como que confirmando o que eu estou querendo dizer que é isso que está movimentando essa economia capitalista, basta ver o faturamento de um Comitê Olímpico Internacional, basta ver o faturamento de uma FIFA. E por quê? Porque no momento que está colocada aquela publicidade da Budweiser, ou aquela publicidade do banco HSBC, ou aquela publicidade da Coca-Cola, aí você está vendendo coisas concretas. Você está vendendo um líquido chamado Coca-Cola. Mas você não está vendendo um líquido chamado Coca-Cola, você está vendendo a Coca-Cola. E você precisa do espetáculo, você precisa do Neymar, e aí ele tem que ganhar muito mesmo para poder carregar aquela marca com ele. Muito bem. E esse espetáculo chega até nós através da telinha. Eu confesso que agora vou ter que substituir o Adriano pelo Hernani, depois do belo feito de quarta-feira passada, mas não tive tempo ainda de fazer essa troca. E, na verdade, quando a gente está vendo um jogo de futebol, que a gente pensa que está vibrando pelo time da gente, a gente está vendo marcas na nossa volta. É a marca na camisa, é a marca no fundo do estádio, é a marca na televisão, é a chamada. Então, isso está articulando. E aí entram os meios de comunicação. Para isso é que eles existem. Já existe há muito tempo, não é de agora. E nós ficamos de audiência que, na chamada velha mídia, era uma audiência aparentemente passiva. Só aparentemente. Você ocupa o seu tempo, você dá o seu tempo para assistir um determinado programa. E você se emociona, você ri, você chora, você bate palma. Você está vendo a televisão e você xinga o juiz. É curioso. Você xinga o juiz, não vai demais. Você xinga o juiz. Você xinga o jogador, ou você elogia o jogador. Agora a gente tem o Twitter ali para ficar xingando pelo Twitter. Mas mesmo quando não tinha, você xingava em casa, aqui com o seu filho, com a sua mulher. Quer dizer, a audiência trabalha. Não é uma relação passiva, emissor-receptor, que isso nunca existiu. Existe o emissor, porque existe ali alguém querendo aquilo. Essa audiência, ela se mobiliza de várias maneiras. Ela bota a camisa com a marca e vai para o jogo de futebol. E agora a gente assiste os jogos de vôlei aqui no Campeonato Brasileiro, que você vai para uma quadra de vôlei e veste a camisa do clube. Não, você veste a camisa do Medley, da Amil, da Unimed, da OGX. OGX, OGX. E você fica fazendo publicidade, você paga para entrar, e ainda faz a publicidade do outro e não ganha nada por isso. Isso se chama trabalho de graça. Isso se chama a mais-valia mais absoluta que poderia existir. E aí a internet, bem, agora a internet facilitou tudo. Porque agora aquele suposto receptor tem o Twitter, tem o Facebook, para ficar na rede, colocando seus gostos, seus desejos, suas vontades, se divertindo, enquanto que o sistema Google, enquanto que o sistema Facebook pega aquelas informações todas, que ele colhe de graça e vende para os anunciantes. A tempo zero. A tempo zero. Essa é a lógica que está aí no sistema. Essa é a lógica que a gente, para discutir, para tentar mudar, tem que começar pelo menos entendendo. Então, quando eu entro num trabalho reticular, chegando aqui nessa fase, quando eu entro num trabalho reticular, eu tenho um trabalho assalariado pelo Google, pelo Facebook, pela Microsoft, seja lá o que for, que produz esses sistemas, que oferece essas plataformas, e tem um bilhão de pessoas que ficam fornecendo conteúdo para as plataformas. E esses conteúdos vão ser vendidos para as marcas. Dentro de uma mesma lógica de acumulação. E a gente trabalha de graça. Ok. Bem. Há uma... Como nem sempre... Como nem sempre... Eu vou tentar chegar, então... Como esse é um produto de difícil apropriação, como eu já falei, como esse é um processo em que a apropriação se dá pelo direito intelectual, você está vendo a construção de um novo modelo de negócios, um novo modelo de negócios, em que, como a propriedade intelectual não garante a apropriação, porque ela é sempre replicável, o sistema capitalista vem construindo o que já recebeu o nome Jardim Murado. O que é isso? É você criar uma porta de entrada, como é o caso típico do sistema iPod e iTunes. Em que você cria... Você só entra ali se você tiver aquele aparelhinho, se você for assinante daquele serviço, se você for assinante de uma televisão por assinatura, você tiver aquele conversor que garante que você está pagando, e, a partir daí, toda a cadeia produtiva que tem ali atrás está perfeitamente protegida na sua apropriação e distribuição dos valores. Porque, se qualquer coisa acontece, basta cortar a tua conexão e, se você faz alguma pirataria ali dentro, facilmente, se você pode ser punido. Daí a importância hoje do debate, eu não vou entrar nesse debate aqui, mas da importância que nós estamos tendo nesse momento da questão da neutralidade de rede. Onde é que está a discussão da neutralidade de rede? A neutralidade de rede é uma barreira ao Jardim Murado. Daí a importância hoje que o capital está dando a não permitir a consolidação da neutralidade de rede num país como o Brasil. Depois, durante o debate, a gente pode avançar um pouco mais esse ponto. O Jonas, com certeza, vai tocar nisso também. Mas o fato é que, cada vez mais, nós passamos por um sistema de comunicações de acesso pago. Bem, eu vou pular isso aqui, porque, se não, eu vou me alongar muito e estou querendo ouvir meus colegas de mesa. Mas eu não vou pular isso aqui, não. Primeiro, hoje, televisão por assinatura no mundo já tem muito mais... Já existem muito mais residências no mundo com televisão paga do que com televisão aberta. Desde 2010. A América Latina ainda é um caso em que a televisão aberta tem mais presença do que a televisão fechada. Mas o Brasil vai deixar de ser um caso desse e não demora muito. A gente fica discutindo muito a televisão aberta quando a televisão fechada vai se tornando um fenômeno da própria lógica capitalista. Das dez maiores corporações midiáticas globais que operam nessa lógica de Jardim Murado, sete são dos Estados Unidos. Tem uma francesa, tem uma japonesa e tem uma alemã. A 25ª corporação midiática global é a Globo, que, aliás, é a maior da América Latina. E a 30ª é a Televisa Mexicana. No mapa das 50 maiores todas são europeias, japonesas, estadunidenses, tem uma ou duas chinesas, tem uma ou duas coreanas e tem exatamente duas latino-americanas, que são exatamente a Globo e a Televisa. É claro que esse sistema faz o quê? Divulgar a sociedade do espetáculo. Divulgar o fetichismo da mercadoria através das marcas. E para a gente ter uma ideia de como é que esse sistema funciona, eu vou dar aqui a anatomia de uma dessas corporações, que é a Time Warner, formada pelo braço Warner Bros., que é cinema, pelo braço Turner Broadcasting System, que é canais de televisão, e pelo braço de imprensa escrita, que é a velha Time, tudo dentro de uma mesma corporação. A Turner tem dezenas de canais de TV por assinatura. A gente conhece alguns deles. TBS, TNT, CNN, a gente já pensa que a TNT é uma coisa, que a CNN é outra, que a HBO é outra, que a Cartoon Network é outra, não é tudo Time Warner. Eu vou pular isso aqui também, porque eu quero mostrar isto. Se a gente verifica a estrutura de capital dessas grandes corporações midiáticas, que controlam hoje os jardins murados, a nível global, a gente começa a perceber que os sócios são os mesmos. Um grupo financeiro chamado Fidelity é sócio da Time Warner e da Disney. Quer dizer, o representante da Fidelity, quando vai a uma Assembleia Geral da Time Warner, ele tem que tomar uma decisão que pode prejudicar a concorrência da Time Warner com a Disney, ou vice-versa. Na verdade, você tem hoje um grande conglomerado financeiro que coloca o dinheiro na entrada para virar produtos audiovisuais, produtos espetaculares, copas do mundo, coisas do gênero, e dar um grande lucro na saída através das propriedades intelectuais e do jardim murado que se monta em cima disso. Essa é a lógica que isto está funcionando. É a lógica do capital financeiro. É por aí que o capital financeiro está construindo um novo modelo de capitalismo baseado no tempo quase zero. bem, e isso vai gerar, eu vou passar, eu tinha preparado aqui um negócio, mas vou levar isso para frente, vai gerar o conjunto de problemas que a gente enfrenta hoje, porque, por uma história que está contada com razoável detalhe no livro que eu escrevi para a fundação, houve uma grande mudança no cenário político-regulatório mundial nos últimos 20 anos, nos últimos, é, a partir do final da década de 80, dentro da crise Kondratieffiana do capitalismo ao longo dessa década, ao longo dessas duas décadas, dentro do processo geral de reajuste do sistema capitalista para que ele pudesse retomar a sua vitalidade a partir do século XXI. Essa mudança do processo regulatório que se deu na Europa, que se deu nos Estados Unidos, cada um com seus modelos, com diferentes, depois a gente pode entrar em detalhes, se vocês quiserem, das diferenças do modelo, essa mudança não foi acompanhada pelo Brasil. O Brasil, no mesmo período, fez uma reforma, o Zona vai falar sobre isso com certeza, fez um conjunto de revisões no seu marco legal que, em vez de andar para frente, andou para trás. Em vez de construir um novo sistema que fosse mais ajustado às mudanças e, ao mesmo tempo, quem sabe, pudesse abrir um espaço para a democracia, construiu um novo sistema que está mantendo o que havia 30 ou 40 anos atrás e entregou uma empresa de telecomunicações nacional que era uma das maiores do mundo, que era a Telebrás, para o capital estrangeiro. E acabou com a Telebrás. Bem, e nós temos um cenário regulatório hoje caótico, eu vou passar também disso aqui para chegar nas conclusões. Conclusões. O sistema de comunicações é hoje o eixo do reordenamento capitalista financeiro, da sociedade do espetáculo, da sociedade do fetiche da mercadoria pelas marcas. É por aí que o sistema está girando. A internet vai se consolidando como um novo grande mercado, um novo grande espaço de acumulação de capital e aí surgem grupos que não existiam há 10 anos de repente se tornam as maiores empresas do mundo, como o Google, o Facebook. Agora, há um debate, sim, há um debate. Há um debate no Brasil, há um debate na Europa, há um debate nos Estados Unidos, há um debate em muitos lugares do mundo a respeito da apropriação desses meios para a construção de uma alternativa democrática. Esse debate vem lá do relatório McBride nos anos 70, e aqui na América Latina nós temos modelos alternativos como está se construindo na Venezuela, como está se construindo no Equador, tem toda uma discussão. Agora, essa discussão que no Brasil está muito atrasada, essa discussão enfrenta dificuldades, primeiro, porque nós estamos jogando, nós não estamos jogando contra a margem do sistema capitalista, nós estamos jogando contra o núcleo do sistema capitalista hoje em dia. Ali que está a frente principal do sistema capitalista e do processo de acumulação. Então, a discussão ficou muito difícil de ser travada e que eu, particularmente, penso que ela vai avançar se recolocar, e eu uso a palavra recolocar, em debate à própria sociedade capitalista. Não como uma alternativa dentro do sistema que está aí, mas como uma reconstrução da própria sociedade, uma reconstrução crítica da própria sociedade e de superação dessa sociedade que nós temos para uma outra sociedade mais democrática, mais justa, digamos, socialista. senão o debate fica muito preso a criar franjas aqui e acolá para manifestações desses ou daqueles segmentos. Na verdade, fica um debate que eu chamaria liberal de esquerda, em que eu fico querendo criar espaçozinhos para outras vozes, para disputar num mercado de ideias, mas, a rigor, não estamos colocando o debate no seu núcleo, realmente, de acumulação e de reconstrução social, que é um processo bem mais longo. Fico por aqui, obrigado pela paciência. Em primeiro lugar, bom dia a todos e todas que estão aqui. Queria agradecer em nome da Reico ao convite que a Fundação Perseu Abramo nos fez, não apenas para estar nesse fórum, mas para participar das coleções que estão sendo elaboradas, acho que é fundamental que não só o PT, mas a esquerda brasileira consigam produzir sínteses de um conjunto de elaborações que já existem. A gente tem diversos documentos aí na história dos últimos 20 anos sobre comunicação, mas a gente precisa começar a transformar e traduzir isso, inclusive, para as pessoas, que, como acho que já foi bem possível de perceber nessa palestra do Marcos, não são temas fáceis. Enquanto a gente está tentando resolver os problemas que o Brasil ainda não resolveu lá do século XX, a gente já tem que estar preocupado com como é que vai ser a convergência com palavrões tipo over the top e outros, marco civil, neutralidade, umas coisas que arrepiam e aí só da gente tentar entender, mas que, de fato, a gente precisa tentar entender, porque, do outro lado, tem forças muito poderosas fazendo a discussão desses temas, porque esses temas são vitais à democracia brasileira. Então, antes de falar, eu queria me apresentar. Meu nome é Jonas Valente, eu sou jornalista, atualmente trabalho na EBC, na Empresa Brasil de Comunicação, sou editor de um programa lá que se chama Repórter Brasil, que é o nosso telejornal diário, sou coordenador geral do Sindicato de Jornalistas do DF, sou integrante de um coletivo que se chama Intervozes e venho acompanhando esses debates sobre democratização na comunicação e regulação na comunicação já há mais de 10 anos. Participei da comissão organizadora da Conferência de Comunicação e, junto com o Marcos, com o Leandro e com várias outras pessoas que estão aqui, inclusive a própria Reico, a gente já vem de muito tempo fazendo esse debate fundamentalmente nos governos petistas. Então, a discussão que a gente faz hoje sobre o que não está ocorrendo não é uma discussão nova, ela já data lá, inclusive, da expectativa que se tinha quando o Miro Teixeira virou o primeiro ministro das Comunicações do governo Lula, também acompanhei isso como coordenador da Executiva Nacional dos Cidadãos de Comunicação e, desde então, a gente vem tendo um conjunto de tentativas da sociedade civil de pautar uma agenda democrática para o governo que, em determinada medida, algumas tentativas foram bem-sucedidas, mas a grande maioria dessas tentativas não foi bem-sucedida e eu queria trazer um pouco dessa experiência aqui hoje. Então, começar reforçando o que o Marcos coloca que é muito importante, assim, é a gente ir para o entendimento sobre a comunicação para além do que está escrito na Folha de São Paulo do que sai na Veja no domingo, assim, falar de comunicação é ir bem além disso, é também falar disso. Há uma dimensão cultural, política da comunicação, de disputa da agenda pública que nós, como militantes de esquerda, precisamos ter sempre em mente e aí acho que o Leandro vai poder falar bem melhor sobre isso, sobre como fazer essa disputa nas redes e nos meios de comunicação também alternativos. Mas é preciso entender como o Marcos colocou muito bem que a comunicação, primeiro, ela em si é um setor econômico, então se a gente pegar dados da indústria audiovisual americana, é um dos principais setores de exportação que existem hoje e ela também suporte a acumulação. E aí o Marcos fez uma exposição brilhante aqui, mas eu vou dar só um exemplo clássico, assim, provavelmente alguns de vocês até o fim do dia vão passar um cartão de débito ou de crédito em alguma coisa, seja para comprar um almoço para pagar o hotel ou qualquer coisa do gênero. Isso é a concretização de como a comunicação dá suporte à acumulação. Aquele dinheiro que você pagava, que o sujeito depois levava, ou o cheque que demorava três dias para compensar, agora é um cartão que na hora esse dinheiro está computado numa conta ou numa transação bancária, no mercado de ações que sai de Tóquio para os Estados Unidos em tempo real. Então quando a gente fala em suporte à acumulação, a gente está dizendo que a comunicação faz parte de tudo isso. A indústria das comunicações e das telecomunicações faz parte de tudo isso. E aí, qual é a discussão que se faz centralmente? Como você organiza esse setor? Quais são as regras que podem garantir ou não que esse setor em primeiro lugar seja democrático e em segundo lugar contribua para a democracia? Porque como disse o Marcos, todo esse desenvolvimento foi e continua sendo para garantir a acumulação de capital. Os grandes investimentos nas comunicações não são para promover a democracia nas comunicações. Hoje o debate que se faz na internet e que o Marco Civil é a concretização disso é que as corporações de mídia querem subverter a dinâmica supostamente neutra da internet. Neutra não quer dizer não regulada. E aí eu queria entrar no centro da minha fala que é discutir esse palavrão a regulação é discutir como as pessoas podem falar para as outras pessoas como a sociedade capitalista se organiza para garantir a anulação do espaço pelo tempo. A gente não está falando de censura nem nada e acho que esse é o primeiro meio de campo que precisamos limpar. E aí muitas vezes a gente acaba uma mentira repetida várias vezes às vezes a gente começa a duvidar de nós mesmos mas será que é assim mesmo? E aí o primeiro meio de campo que a gente tem que limpar é o debate que se coloca hoje no Brasil não é ter ou não regulação dos meios de comunicação essa regulação já existe e já existe faz décadas ela começa lá no fim do século XIX ela vem ao longo do século XX quando alguém da família Marinho tem que fazer o pedido de uma concessão em determinada cidade ele vai botar a televisão dele para funcionar no canal 10 ou no canal 2 ou no canal 5 isso é regulação então a discussão que se tem que fazer não é vamos ou não ter regulação a discussão que se tem que fazer é qual regulação qual regra para beneficiar a quem quem a gente quer beneficiar e aí é fundamental a gente entender para fazer o debate sobre uma agenda democrática entender bem o setor que a gente tem hoje no Brasil para além das capas da Veja e das matérias da Folha de São Paulo o Brasil seguiu um dos dois vamos chamar assim modelos históricos de regulação primeira metade do século XX teve a emergência de dois grandes modelos o primeiro estava na Europa que surgiu com monopólio estatal não só das telecomunicações mas da televisão e do rádio também então a BBC que muitos aqui já ouviram falar ela nasce como monopólio estatal você não tinha televisão comercial na primeira metade do século XX na Europa você foi ter uma abertura em primeiro lugar em 54 na Inglaterra ainda assim fortemente regulada e aí no bojo do processo de liberalização nos anos 80 é que você vai ter a quebra dos monopólios das telecomunicações e da rádiofusão em vários países europeus mas qual era a dimensão desse entendimento de regulação que isso é um serviço público e que portanto precisa ser prestado pelo Estado garantido aos cidadãos inclusive com pagamento de imposto até hoje a BBC é sustentada por um imposto até hoje a France Television que é a corporação midiática pública da França é sustentada por imposto mesmo que tenha publicidade ou seja a compreensão que se tinha lá era como água era como energia são serviços públicos essenciais e que a população precisa pagar por eles o Brasil infelizmente adotou um outro modelo histórico que é o modelo norte-americano que foi construído aí com duas leis em 27 e em 34 o Radio Act em 27 e o Communications Act em 34 com o modelo que a gente conhece hoje que muitas vezes a gente naturaliza como se fosse o único existente que é qual? entes privados pedem autorização ao Estado para explorar o serviço de comunicação e podem se organizar com finalidade de lucro vendendo portanto anúncios publicitários inclusive tendo uma organização nacional em rede do ponto de vista da rádio difusão esse foi o modelo que se consolidou no Brasil mesmo que se a gente for buscar na história como nasceu o rádio no Brasil segundo o Roquete Pinto rapidamente no início no início da década de 30 com dois decretos Getúlio Vargas a despeito do regime de exceção a despeito do forte controle da informação ele vai garantir a consolidação de um modelo no Brasil calcado na exploração comercial inclusive a rádio nacional que fazia propaganda política do regime Getúlio Vargas tinha um formato de programação comercial esse é um primeiro grande momento do desenvolvimento das comunicações no Brasil um segundo grande momento do desenvolvimento das comunicações no Brasil é na década de 60 e que inclusive é antes da ditadura a lei que a gente tem até hoje de rádio e TV o código que curiosamente se chama código brasileiro de telecomunicações porque ela começou regulando tudo e depois com a privatização do sistema telebrais houve uma separação entre o que é rádio e TV e o que é telecomunicações o CBT lá da década de 60 continua a valer e o CBT consolidou e reforçou esse mesmo modelo de exploração comercial e aí a ditadura acho que muitos aqui já estão familiarizados com isso a ditadura a despeito de uma suposta censura que a gente sabe que não foi uma relação de opressão mas foi uma relação contraditória em que os veículos começam apoiando o regime e muitos continuam apoiando o regime até o seu final mas que nem por isso não deixa de haver uma tensão entre o Estado e parte dos veículos de imprensa mas a ditadura vai dar a maior contribuição para expandir uma rede nacional e garantir que essa rede nacional pudesse efetivar uma compreensão da doutrina de segurança nacional que era garantir primeiro uma unificação do discurso de norte a sul do país e segundo uma unificação das telecomunicações com a formação do sistema telebrais na década de 80 com a falência do projeto da ditadura militar a radiodifusão a radiodifusão continua se desenvolvendo mas tem que passar a se deparar com novos atores na liberalização atores que o Marcos já citou a TV a cabo que ficou represada no Brasil durante quase 20 anos mas que agora está começando a ter um desenvolvimento mais divulto e aí uma curiosidade importante é muitas vezes quando a gente vai fazer o debate sobre marco regulatório as autoridades o governo os parlamentares falam assim não, mas é muito polêmico discutir vai levar muito tempo mas é importante a gente saber que o marco regulatório do mercado foi aprovado dois anos atrás se chama lei 12485 ou também conhecida como lei do SEAC serviço de acesso condicionado foi o nome técnico que deram para o audiovisual por assinatura então é polêmico é polêmico mas quando se quer se faz tanto que foi feito tanto que foi feito então com esse desenvolvimento que obviamente eu não vou esgotar aqui no livro que foi feito ele está trabalhado de uma maneira mais simples acho que com o Marcos de uma maneira mais elaborada o que é importante a gente entender qual é o quadro das comunicações brasileiras em primeiro lugar de forte concentração você tem poucos grupos que tem atuação em vários nichos desde o nicho editorial até televisão rádio e telecomunicações inclusive há grupos de rádio de fusão que são operadores de cabo e que vão ter que deixar de ser por conta dessa nova legislação então há uma forte concentração com uma estrutura verticalizada baseada em redes nacionais associadas a grupos regionais muitas vezes vinculados a políticos e aí nos estados de vocês vocês devem conhecer isso bem melhor que eu você tem o afiliado a Globo como é o caso da família Antônio Carlos Magalhães na Bahia ou da família Sarney no Maranhão que tem ali um grupo em que ele tem a emissora afiliada da Globo emissora de rádio e os jornais principais daquele local e essa estrutura faz com que você tenha uma aliança e dificulta muito a possibilidade de mudança porque qualquer coisa que chegue ao Congresso você vai ter a chamada bancada da antena ou bancada da TV ou qualquer nome que se queira dar de pessoas não que são elas não são aliadas do ponto de vista ideológico ou político elas próprias fazem parte desse sistema essa é uma questão que concretamente está colocada e que tem que ser sempre considerada quando a gente for fazer o debate estratégia sobre como mudar as comunicações no Brasil nós estamos falando daquilo que alguns autores chamam de coronelismo eletrônico tem outros que questionam esse conceito mas de um conjunto de lideranças políticas de âmbito regional e local que são detentores dos meios de comunicação então essa estrutura é altamente perversa apesar da constituição dizer no seu artigo 54 que essas pessoas não podem ter essas concessões mas o nosso governo tem um entendimento desse artigo que diz que pode entendimento não é aprovar uma nova lei não é mudar a constituição é ler a constituição de um jeito e infelizmente para não enfrentar essa briga a gente continua permitindo que isso ocorra segundo segunda característica desse sistema brasileiro exatamente porque houve historicamente um privilégio a formação das redes nacionais e dos conglomerados privados as formas alternativas a essa sempre foram colocadas em segundo plano a nossa constituição fala no seu artigo 223 que há três sistemas o privado público estatal a Globo a Record a Bandeirantes elas são um sexto disso que elas fazem parte do sistema privado com fins comerciais com fins comerciais a TVT por exemplo que muitos conhecem faz parte do sistema privado mas sem fins comerciais então nós estamos falando supostamente de uma pequena parte mas que hegemoniza a comunicação no país e aí o sistema público que deveria ser algo central para que a gente pudesse ter um equilíbrio dentro desse tema e ter uma modalidade de comunicação que tivesse como foco a população está sendo estruturado muito recentemente e eu posso falar porque eu faço parte desse processo tolage na construção diária da empresa Brasil de comunicação que é uma construção dura acabamos de sair de uma greve de 15 dias primeira greve de fato dos trabalhadores do EBC e uma greve em defesa do projeto não contra ele uma greve em defesa do projeto porque esse projeto não tem orçamento suficiente não tem valorização dos seus trabalhadores e aí não são demandas corporativas é porque quando você cria uma burocracia um quadro de profissionais você consegue garantir aquilo que é central numa comunicação pública autonomia política editorial autonomia política editorial o que a gente nunca teve na comunicação pública brasileira outra modalidade alternativa ao sistema comercial que também sempre foi alijada da comunicação comunitária nós temos uma legislação draconiana para as rádios comunitárias as TVs comunitárias coitados nunca saíram da TV por assinatura não existe TV comunitária aberta há uma tentativa muito recente de fazer um ajambrado disso que se chama canal da cidadania que é um debate importante para a esquerda que é um canal que pode estar lá em cada município com produção da comunidade e além de não ter dinheiro não ter condições essas rádios são perseguidas e criminalizadas pela polícia federal com suporte da Anatel essa é a situação dessa modalidade que é a modalidade mais próxima de nós aqui qualquer coletivo na sua cidade pode ir lá se organizar para montar uma rádio comunitária não precisa ser eleito presidente do Brasil para indicar um presidente de uma emissora pública então o enfraquecimento dessas modalidades faz toda a diferença para o desequilíbrio do sistema de comunicação no Brasil e para o fato desse sistema de comunicação ser usado da maneira verticalizada inclusive partidária como ele é usado mas o Marcos tocou muito bem num ponto que é nós não podemos resumir a comunicação apenas a rádio e TV aberta a gente tem um pouco essa mania que a gente identifica corretamente comunicação com o conteúdo mas nós precisamos falar de telecomunicação porque hoje isso significa falar de banda larga de internet e hoje falar de internet imagino que boa o pessoal que está aqui no notebook ou outros que estão no celular tipo o Marcos ali que está mexendo no pacote de dados estão conectados à internet e a discussão sobre as regras a tal da neutralidade de rede vai definir se a gente vai poder escolher onde a gente quer navegar ou se quem vai escolher isso vão ser os grandes conglomerados então fazer um debate de comunicação do ponto de vista da democracia significa falar de telecomunicações também desde o seu aspecto mais contemporâneo debate das novas infraestruturas da fibra ótica até uma coisa mais básica não vamos esquecer apesar de todo o auê que se faz em cima da universalização da telefonia celular no Brasil 80% das linhas são pré-pagas pré-pagas estamos falando de um direito básico das pessoas falarem e as pessoas falam muito pouco que a prática que se tem é você compra um pré-pago põe 10 reais ali e fica 3, 4 meses com aqueles 10 reais para quê? para receber ligação então até esse direito básico a gente ainda tem um déficit democrático no país por quê? nós temos serviços caros e de péssima qualidade saiu uma reportagem tem um mês se não me engano que o celular no Brasil era o segundo mais caro do mundo ou entre os países em desenvolvimento aí não quero não lembro da informação corretamente mas em todos os estudos sobre telefonia celular sobre televisão a cabo e sobre internet o Brasil é identificado entre quem tem serviços caros e de péssima qualidade Minuto Brasileiro era o mais caro Minuto Brasileiro era o mais caro do mundo desde uma coisa óbvia quem aqui tem internet em casa fixa você contrata uma internet de 10 mega internet que você vai ter de verdade em casa vai ser de 600k então assim coisas mínimas e que inclusive são tão absurdas que a Agência Nacional de Telecomunicações teve que entrar com uma exigência que é ó gente não apela não assim tipo menos de 10% da velocidade é demais então vamos garantir 20% 30% porque senão vai ficar feio as pessoas sabem que elas não estão contratando 10 mega então assim todas essas medidas são medidas de regulação são medidas de imposição de obrigações aos prestadores de serviço em primeiro lugar para garantir que os usuários recebam aquela informação e aquele serviço com qualidade e em segundo lugar aí numa agenda democrática como garantir que essas pessoas possam participar produzir e difundir seus conteúdos e aí há um quarto elemento do setor do quadro brasileiro que sempre foi impeditivo e que continuará sendo as decisões sobre as políticas de comunicação no Brasil sempre foram tomadas em gabinetes pelos governos com os representantes das empresas tem uma ou outra exceção como a negociação da lei do cabo que o FNDC gosta de lembrar muito mas a sua grande maioria e essa lei da TV por assinatura é um exemplo a situação foi resolvida dessa forma a TV digital há vários casos disso e aí o que deve ser feito desse ponto de vista a sociedade civil vem lutando há tempos se a gente for pegar no fim da década de 70 já havia uma articulação que no início da década de 80 vai se transformar na frente nacional por políticas democráticas de comunicação e que no início dos anos 90 se transformou no Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação passamos pelo debate da lei da informação democrática que muitos nem sabem que chegou a ser debatida no início dos anos 90 pela negociação do cabo da lei do cabo pela negociação da lei de TV de rádios comunitárias pela negociação da entrada do capital estrangeiro e instalação do conselho de comunicação social pelo modelo brasileiro de TV digital ou seja a sociedade civil vem tentando pautar essas questões há mais de 20 anos e aí nós temos um cenário que eu vou começar a encaminhar aqui para a conclusão que pela primeira vez fora esse processo da lei da informação democrática mas pela primeira vez a sociedade civil decide falar o seguinte ah você quer saber o que a gente quer está aqui o que a gente quer um documento de 12 páginas que não resolve a vida obviamente mas que está lá as grandes questões a grande agenda de como democratizar os meios de comunicação está nesse documento com todos os limites que ele tem porque vai como todos vocês aqui são militantes sabem a construção de uma posição coletiva sempre passa por mediações que é aquela coisa que um quer e que o outro não quer você precisa construir uma síntese a partir disso e nós conseguimos construir uma síntese nós quando eu digo um conjunto amplíssimo da sociedade civil em que várias entidades militantes e integrantes do Partido dos Trabalhadores participaram a fundação debateu isso muito todo esse acúmulo que a sociedade civil construiu desde as conferências de comunicação do PT até a própria Confecom que é o grande elemento originário desse projeto resultaram num projeto que a gente apelida ele de lei da mídia democrática embora seja um projeto de iniciativa popular e por que um projeto de iniciativa popular? porque o desafio central é sair dessas paredes o desafio central é conseguir debater comunicação e a regulação das comunicações nas associações de bairro nas ONGs nos sindicatos com o povo na rua é isso que a gente precisa porque a depender da leitura que o nosso governo faz da correlação de forças isso não vai sair o ex-secretário executivo do ministério das comunicações César Alvarez tem uma frase emblemática quando ele enterrou a proposta de marco regulatório que vinha lá do ministro Franklin Martins do último ano do governo Lula ele justificou dizendo que era um ano pré-eleitoral mas uai todo ano ou é pré-eleitoral ou é eleitoral logo nunca é isso então qual é o trabalho qual é o desafio da esquerda brasileira que entende que essa é uma agenda importante para a democracia é ganhar musculatura convencer gente dialogar trazer apoio para esse projeto e pressionar sim o governo e as diversas bancadas no Congresso Nacional para que esse projeto possa passar e aí eu não vou querer me estender vou dar alguns exemplos de propostas que esse projeto traz primeiro ponto combate ao oligopólio ou ao monopólio proibir a chamada propriedade cruzada o que é a propriedade cruzada? é o grupo que tem um jornal uma rádio uma TV com uma exceção para municípios menores um segundo ponto fundamental garantir a produção regional hoje se você pegar de Manaus a Porto Alegre a grade das afiliadas tem 90% é a mesma programação a mesma programação o interior desse país o que se assiste é parabólica a parabólica não é um serviço a parabólica é um roubo com sentido de sinal a geradora joga para o satélite e a gente compra o aparelhinho e sintoniza quem tem parabólica aqui ou tem familiar no interior que tem parabólica sabe que você pode estar no interior do Pará a propaganda que passa é de São Paulo por quê? porque é o sinal da cabeça de reino ou seja há um problema grave de reconhecimento da diversidade brasileira e inclusive dos problemas que a gente tem em cada uma das regiões e cada uma das localidades pelo fato da gente ter uma grade verticalizada o projeto propõe que as afiliadas tenham no mínimo 30% de programação regional e cria uma figura chamada de emissoras locais que teriam no mínimo 70% de produção regional e local o projeto comete uma ousadia que o Marcos Dantas gosta muito que é separar quem produz e quem distribui o conteúdo que é uma coisa que já existe no Reino Unido que é como se fosse a TV a cabo você tem uma coisa na TV a cabo que se chama programadora a Net Brasil ela vai e pega todos os canais e fala tá aqui ó o pacote 25 canais aí você tem uma empresa que embora seja a Net também é uma empresa diferente que comercializa com o cidadão põe o cabo e o receptor na casa dele e entrega aquilo a proposta que o projeto de iniciativa popular da lei da mídia democrática faz é pra democratizar a comunicação nós precisamos separar essas atividades porque antena torre custa muito cara custa muito cara e aí se a gente for ouvir a experiência dos companheiros da TVT eles vão saber dizer isso que um dos grandes custos é conseguir manter toda a infraestrutura de emissão dos sinais de televisão acabaram de conseguir manter agora na Paulista que eu imagino que deva ter custado muito caro se a gente consegue dividir isso a preocupação dos diversos coletivos vai ser só produzir conteúdo a distribuição você contrata você garante o carregamento obrigatório das emissoras públicas um terceiro ponto fundamental fortalecer as emissoras públicas com esse carregamento obrigatório ou seja a TV Brasil a TV Câmara as TVs comunitárias não teriam que pagar pra fazer o seu sinal chegar à casa do cidadão isso seria uma contrapartida uma contrapartida desses entes que distribuiriam o sinal isso eliminaria grande parte dos custos a garantia de um terço dos canais pras emissoras públicas algo semelhante ao que se fez na Argentina ou ao que se fez no Uruguai você tem que ter um número mínimo de canal então tem 10 televisões aqui na cidade ok no mínimo 3 tem que ser pras emissoras públicas criar um fundo porque sem dinheiro não se faz nada sem dinheiro não se faz comunicação sem dinheiro não se faz comunicação com qualidade porque não adianta botar uma emissora no ar pra não disputar de fato com as outras senão você vai ser chamado de TV Traço o resto da sua vida ou Rádio Traço ou Site Traço não sei é preciso criar um mecanismo de financiamento efetivo e por fim a questão da proteção e da promoção de direitos humanos o projeto faz uma opção clara e aí acho que é um debate que a militância toda de esquerda que é interessada no tema tem que fazer que é qual é o grande flanco do debate da regulação quando a gente vai debater com as emissoras comerciais é a regulação de conteúdo porque elas pegam aí pra falar que é censura primeiro ponto já existe regulação de conteúdo cada emissora de televisão só pode transmitir no máximo 25% de publicidade tem que ter no mínimo 5% de jornalismo tem que ter um mínimo de programação educativa a classificação indicativa que a gente tem hoje tudo isso é regulação de conteúdo é mentira quando se diz que não existe regulação existe regulação de conteúdo e no projeto a regulação de conteúdo passa por proibir a publicidade dirigida a crianças passa por garantir a proteção e promoção dos direitos humanos como? impedindo a sua violação a posteriori não é censurar ninguém não é fazer avaliação prévia de programa foi lá produziu algo discriminatório ofendeu um segmento uma pessoa vai ser responsabilizado vai ser responsabilizado porque a legislação brasileira já fala isso se você comete um ato racista seja no meio de comunicação ou não você já pode ser punido por isso então essa é uma discussão que o projeto coloca claramente de enfrentar o debate da regulação de conteúdo como eu sei que eu passei muito também o Leandro já está na espera para arrematar de forma brilhante aqui queria deixar para o debate para que a gente pudesse amadurecer os temas inclusive do marco civil que é um tema que está na agenda que é fundamental que a gente debata mas que não deu para aprofundar aqui o que eu queria destacar reforçando o agradecimento à Fundação Perseu Abramo é acho muito importante que a Fundação Perseu Abramo esteja valorizando o debate sobre a comunicação brasileira acho que o PT tem oscilado já deu demonstrações de interesse houve uma conferência do PT se não me engano em 2006 2008 houve duas foi uma que foi em Brasília e outra que foi em São Paulo e aí teve uma antes da Confecom uma coisa assim enfim lá para 2002 teve uma pré-confecom que foi em São Paulo a gente teve um conjunto de eventos para tentar fazer com que essa reflexão existisse dentro do partido mas infelizmente mesmo com o partido assumindo a agenda do marco regulatório que é uma novidade a gente sempre teve dificuldade não só com o governo mas com o PT e agora a gente tem o PT inclusive falando para o governo queremos esse debate inclusive criticando pelo ministro Paulo Bernardo pelas desonerações então o PT tem tido uma postura de entender que essa agenda é central assim como a agenda da reforma política e isso para um movimento que debate isso há 10, 15, 20 anos é muito importante o maior partido de esquerda do Brasil assumir essa agenda é muito importante mas esse compromisso não tem conseguido produzir alteração das correlações de força dentro do governo então acho que o nosso grande desafio para além de entender e o Marcos Dantas está correto nós precisamos entender o debate saber como a mídia brasileira funciona é fazer a discussão de estratégia como a gente move esse um quilo de ferro para tentar transformar em um quilo de pena como diz aquela piada como a gente faz com que esse governo consiga admitir que regulação das comunicações e o direito das pessoas não é o direito do controle remoto como a gente faz para fortalecer os nichos democráticos como é o caso do EBC como é o caso das emissoras comunitárias e de garantir medidas concretas para coibir e combater o monopólio e o legopólio como a gente faz isso essa é a discussão que a esquerda brasileira tem que travar e essa é uma responsabilidade das pessoas que entendem que esse tema é central por isso eu parabenizo a todos e todas que escolheram essa mesa de debate porque eu acho que contar com a participação de todos vocês aqui mostra que tem muita gente disposta a fazer essa discussão e quanto mais gente a gente tiver disposta a fazer essa discussão mais a gente consegue encararar apoio e mais a gente consegue mostrar para o governo que de fato essa é uma agenda central obrigado bom dia a todos e a todas eu pretendo arrematar se não de forma brilhante de uma forma um pouco mais rápida essa discussão até porque eu caí um pouco de paraquedas aqui na nesse evento eu fui convidado na quinta-feira pela Luciana Mandelli a escrever um livro esse livreto sobre ativismo digital e aceitei na mesma hora fui convidado para viver cá e aceitei também porque eu gosto muito o Jonas sabe participo há muito tempo como jornalista dessa discussão sobre a democratização da mídia no Brasil e um pouco mais até do que isso sobre como a gente pode fazer isso de verdade por isso que eu me lancei um pouco na discussão sobre ativismo digital na questão da internet eu sou jornalista há 30 anos ou há quase 30 anos eu era da Carta Capital até dois meses hoje sou consultor de mídia digital numa agência que se chama Pepper em Brasília que tem a conta do PT nacional e eu estou assumindo algumas redes sociais do PT tanto o Facebook do PT como o Facebook da Dilma Rousseff que é gerenciado pelo PT e pretendo também enfonhar no site do PT que se tudo der certo para transformá-lo numa agência de notícia justamente para a gente começar a realizar dentro das redes um tipo de ativismo ativismo digital que possa congregar as informações transformá-las a partir de produção de conteúdo real e fazê-los e disseminá-los na rede para que o ativismo não seja só de bandeiras se confunde muito o ativismo digital no Brasil e no mundo todo chamado cyberativismo com o simples fato de você se pronunciar na rede eu sou a favor eu sou contra eu acho eu desacho eu deixo de achar né esse voluntariarismo esse voluntariarismo na rede ele não contribui de fato para que a gente tenha o ativismo digital como uma fonte de poder o que nós precisamos fazer é de certa forma agrupar essas pessoas em torno de temas específicos fazê-los acreditar de verdade nesse tema e colocá-los na rede de forma a disseminá-los de maneira exponencial que é a característica hoje da internet temos primeiro também conceitual o que é o seu ativista digital eu sou um jornalista que faço parte de uma geração que participou exatamente ainda bastante jovem da transição entre a revolução industrial do papel e a revolução digital da internet nós fizemos eu era inclusive repórter do jornal do Brasil em 1996 quando foi feito o primeiro jornal digital no Brasil nessa transformação que foi o JB Digital o JB Online que era como tudo naquela época uma porcaria você fazia transposição do papel para a internet você lia no computador que você podia ler no papel era só um primeiro passo que repetia os primeiros passos que vinham sendo feitos na chamada grande mídia mundial que foi ali comandada pelo New York Times e pelo Washington Post nos Estados Unidos assim para ser bem franco essa transposição na grande mídia ela nunca acabou o que eles fazem e a apropriação das redes por esses oligopólios de mídia ainda é essa transposição eles querem eles querem te fazer ler no computador e ter a mesma reação no computador e se comportar da mesma maneira no computador como você se comportava antes eles querem e conseguem em grande medida que você seja manipulado da mesmíssima forma como era antes só que agora num ambiente de alta tecnologia e com a sensação de que está interagindo não há interação nenhuma em você ter acesso a uma caixa de comentário de uma matéria para muitas vezes apenas despejar o seu fel a sua raiva o seu ódio racial o seu ódio de classe a sua estupidez em larga escala espaço para isso há demais nos meios virtuais as caixas de comentário que são colocadas pela grande mídia nos seus portais nada mais são do que as velhas cartas à redação que eram os ambientes mais manipulados de qualquer redação em todos os tempos quem trabalhou minimamente numa redação de jornal sabe que chegavam aquelas cartas no Jornal do Brasil chegavam aquelas cartas normalmente de oficiais da reserva do exército que depois que iam para a reserva não tinham o que fazer e escreviam cartas para jornais e essas cartas chegavam eram manipuladas as que agradavam eram publicadas por um corte por causa do tamanho enfim esse espaço você não precisa mais manipulá-lo dessa forma você já tem você pega hoje uma matéria qualquer sobre o genuíno em qualquer desses jornais online vai na caixa de mensagem é uma explanação permanente de ódio que os jornais já sabem que vão ter eles usam isso como suporte e tratam isso como ativismo digital conceitualizam isso como ativismo digital transformam isso numa verdade digital o nosso trabalho é justamente desconstruir isso o meu trabalho hoje pelo menos a minha intenção assumindo essas redes do PT é desconstruir isso é transformar essas redes numa forma de desconstrução desse conceito para ter um outro conceito que nós temos que ter um ativismo digital voltado para temas absolutos dentro de reflexões relativas e para isso é preciso agregar pessoas é preciso estudar o assunto é preciso transformá-lo num método e esse método eu tenho certeza que passa pela produção de informação não só pela pela assimilação passiva dessa informação que corre dentro da net nós temos que produzir o nosso ativismo nós temos que transformar aquilo que nós temos como conceito como ideologia como posição política em informação e ter a coragem de passar o que tem nos faltado na esquerda eu sou um esquerdista não orgânico eu não pertenço a partidos políticos mas tem uma proximidade claro muito grande com o PT sempre tive mas o que nós precisamos é ter coragem o que tem nos faltado menos do que método e menos do que condições até agora é coragem até que ponto nós vamos ter que ficar engolindo as coisas porque nós temos estratégias políticas que nos impedem de reagir o lugar hoje para a reação são as redes o que nós temos agora são as redes antes do marco regulatório antes da democratização da mídia antes do fim dos oligopólios antes da desconstrução desse sistema que foi montado para oprimir para manipular o que nós temos agora são as redes e elas ainda estão neutras pelo menos por enquanto elas ainda estão democráticas elas ainda estão acessíveis e nós temos que nos nos colocar dentro delas para que não tomem elas de mim pensem naquelas manifestações de junho eu não sei qual que é a opinião de muitos de vocês sobre aquilo lá mas eu particularmente tenho pavor daquilo aquilo foi capitalizado aquilo foi foi capturado pelo que há de mais conservador e mais e mais manipulador dentro desse oligopólios de mídia embora eles tenham também sido destratados lá e mesmo assim eles conseguiram capturar o sentimento daquilo e transformar num sentimento de rede dentro da internet nós particularmente temos que trabalhar sobre aqueles temas sabendo que aqueles temas foram capturados embora sejam temas muito caros à esquerda muitos deles foram capturados pela direita foram capturados pelas concentrações de mídia foram capturados pela oposição foram manipulados para que pareçam temas que não nos são caros e são temas muito caros a todos nós naquela época o ativismo digital quer dizer o simples fato da pessoa botar uma hashtag vem pra rua isso foi um maps do ativismo digital as pessoas estão na rede chamando pra ir pra rua isso é uma bobagem o que a gente precisa construir dentro do ativismo dentro das redes das redes sociais sobretudo é concentrar as informações e disseminá-las de forma organizada administrada de forma a que isso tenha um resultado prático que chegue aonde a gente quer chegar e pra isso a gente tem que estabelecer padrões eu nesse início muito incipiente do que estou fazendo eu quero que esse padrão seja a informação que as pessoas não tem acesso pela mídia comum por isso que eu queria muito que o que o site do IPT se transformasse numa agência de notícias pra que a gente possa produzir informação que as pessoas não leem em outro lugar que a gente possa tratar do laudo do genuíno de forma honesta correta que as pessoas possam entender não só o que significa aquele laudo mas o processo que gerou os outros laudos e o processo que manipula a informação pra que você possa pra que de certa forma o genuíno seja o emblema dessa questão do mensalão pra que a punição dele e a emulação pública dele seja o emblema da vitória dos meios de comunicação na questão do julgamento do mensalão o que nós temos contra isso? o que nós temos contra a informação cada vez mais escondida sobre a apreensão de meio quilo de cocaína no helicóptero da família Perrella e no Espírito Santo o que nós temos em relação sobre isso na mídia? meia tonelada de que meio quilo já acho um absurdo meia tonelada meio quilo já mata um pônei imagina meia tonelada meia tonelada de cocaína o que nós temos? nós temos a sistemática manipulação da informação pra que ela seja escondida porque há claramente o interesse político em que ela seja escondida no interesse policial qualquer apreensão de meio quilo de merla num buraco qualquer de São Paulo dá meia hora de Datena puxa a bala à câmara mostra a cocaína fala com o delegado chama o menino dá uma porrada no menino é meia hora e mais meia hora de noite mais cinco horas de internet a questão policial não está intrínseca nessa discussão e nós sabemos disso e como é que a gente pode reagir? a única reação que está acontecendo é no ativismo das redes as pessoas estão criando memes as pessoas estão discutindo estão colocando estão reclamando mas de uma forma difusa a forma difusa é o melhor dos mundos para esses oligopólios tem uma porrada de gente reclamando nas redes mas quem são essas pessoas? o que elas vão fazer? que importância elas terão nisso? nenhuma eles sabem disso então nós temos nas esquerdas um universo de partidos de sindicatos de federações de confederações de associações que tem que se agrupar tem que virar uma rede não um oligopólio não monopolizar a informação mas uma rede que se contraponha e assim aí nós entramos num processo realmente dialético porque nós temos hoje a monocultura da comunicação no Brasil que ela ainda é inserida de forma violentíssima na cabeça das pessoas o sistema funciona para isso talvez uma das maiores das piores críticas que ele possa fazer aos 10 anos do governo PT justamente que isso que Jonas falou o sistema não foi sequer tocado ou foi muito mal tocado ou foi tocado da forma errada o sistema ainda alimenta com verbas publicitárias muito poderosas essas empresas que trabalham contra a população que manipulam a informação que estão inclusive tentando desmontar a neutralidade da rede para que elas não sejam atingidas pelos novos tempos porque elas vivem em tempos muito antigos elas são obsoletas do ponto de vista conceitual e ideológico elas são cabeças velhas que não conseguem entender o novo e mesmo assim se mantém diante do novo de forma opressiva eles conseguem controlar o novo temos 10 anos de governo do PT e não conseguimos ainda resolver isso por quê? porque nós não nos articulamos para reagir de baixo para cima a crítica que se faz às decisões de gabinete é muito importante é necessária e é real mas no fundo o que as pessoas esperam também é que os gabinetes decidam por elas para reverter essa situação e não vai acontecer não vai acontecer o sistema está dentro do governo esse é um governo do PT mas que tem dentro dele um sistema muito conservador de pessoas muito conservadoras dentro sobretudo dessa área de comunicação e que orientam a ação política de forma covarde é preciso que se diga isso nós precisamos ter mais coragem dizer não isso eu não aceito isso está errado não vamos fazer isso vamos fazer de outra forma vamos nos transformar em ativistas digitais de forma organizada vamos usar as redes não só para se pronunciar contra mas para agir contra então eu ainda não tenho exatamente a ideia de como vou fazer esse livro mas tem todos os conceitos na cabeça então eu gostaria eu vim muito para para cá para esse seminário para esse evento para ouvir para entender para ouvir para o professor Marcos Dantas o Jonas são pessoas que tem um conhecimento muito mais profundo do que eu sobre esse assunto eu tenho na verdade uma visão muito empírica e estou querendo transformá-la conceitualizada de forma que eu possa dar mais densidade a isso nós vamos enfrentar inimigos muito poderosos já enfrentamos inimigos muito poderosos hoje a revista Veja está vindo com uma matéria eu não gosto nem chamar de revista e nem gosto de falar de matéria não é só para ilustrar o que a Veja publica hoje ela vem com uma coisa justamente falando sobre as eleições sobre a questão do ativismo digital nas eleições a contratação da PEPER pelo PT Minto a minha contratação pela PEPER dizendo que sou especialista em difamação e se é o que eles estão pensando eu sou mesmo ele se refere ao fato de eu ter denunciado sistematicamente a Veja no esquema do Cachoeira os seus repórteres como bandidos contratados inclusive um deles que invadiu um quarto de hotel para entrar no quarto tentar entrar no quarto do José de Seu eu denunciei um jornalista da Eumano Silva da revista Época que está me processando por perseguição política é uma coisa louca eu um perseguidor político e aí tudo isso provocou um frenesi então eles passaram um mês atrás tentando fazer essa matéria um mês foram atrás de mim obviamente eu não falo com a Veja um mês tentando não conseguiram e agora liberaram uma matéria sem assinatura sem nada falando sobre isso na verdade tentando atingir esse projeto já de que eu estou tocando nas redes junto com o PT a Veja não é exatamente um inimigo é um animal feroz que nos ronda então quem dá atenção a ela está perdendo seu tempo mas nós não temos inimigos do qual ela é o ponto representativo esses inimigos eles estão mandando ainda eles têm poder no governo eles conseguiram por exemplo encerrar a CPI do Cachoeira sem relatório obrigaram o governo submeter o governo e o PT a não votar em um relatório de CPI do Cachoeira porque atingia a mídia atingia a Globo atingia a Veja atingia ao sistema que alimenta as pessoas eles conseguiram conseguiram não existe um relatório votado que era simplesmente a criminalização das ações de mídia no Brasil era a primeira vez que a gente ia conseguir fazer isso com fatos com dados com informação com provas materiais não conseguimos e não conseguimos porque estamos tratando com forças muito poderosas forças que se ressentem sobretudo da existência da internet porque antes da internet a única intermediação entre a informação e o público era o jornalista a única as pessoas só sabiam o que acontecia com o mundo se um jornalista contasse para elas com a internet felizmente se perdeu essa intermediação exclusiva as pessoas passaram a se informar entre elas e a fazer críticas entre elas e a produzir coisas entre elas que afrontam diretamente esse sistema a maior para mim o maior emblema disso tudo foi a desconstrução da bolinha de papel da cabeça do Serra na eleição de 2010 que foi a tentativa final de manipulação com o apoio do Jornal Nacional com uma matéria que está nos anais das coisas mais patéticas produzidas na comunicação mundial que é a contratação de um perito para mostrar que uma bolinha de papel é uma fita de rolo não é um rolo de fita crepe até brinquei no Twitter que vão acabar dizendo que na verdade aquela cocaína é um grande rolo de fita crepe que foi jogado dentro do helicóptero no momento que eles fizeram aquela manipulação online em tempo real aquilo foi sendo desconstruído desmentido ridicularizado e não teve o efeito eu imagino que até em 1989 houvesse redes sociais internet enfim a gente tivesse alguma coisa desse tipo aquele debate Lula-Color seria desconstruído da mesma forma mas não havia não havia nenhuma outra coisa para fazer não havia participação não havia voz e nós temos hoje essa voz apesar de todos os problemas que estão em volta da questão digital o professor Marcos Dantes explicou de uma forma muito bem feita essa questão a questão comercial a questão da dominação das corporações em torno disso apesar disso é o que nós temos e eu acho que nós temos que usar isso bem e o meu projeto é que daqui para frente a gente por meio do PT pelas pessoas do PT pelos militantes do PT pelos ativistas digitais do PT a gente consiga organizar e transformar isso numa força de verdade muito obrigado a todos bom gente não sei se está ligado está né bom gente muito obrigado aqui aos nossos palestrantes e o tema é muito interessante vocês viram a quantidade de vertentes que tem e agora nós vamos ter um tempo para o debate e eu queria dizer o seguinte o Jonas falou sobre essa dedicação da fundação para essa questão da comunicação e queria dizer que nós temos desde livros tratando da questão da comunicação da manipulação da informação nós temos livros sobre os temas do professor Vinícius Lima nós temos livros da Marilena Chaui agora temos aqui do Bernardo Kuczynski aqui agora teremos aqui do Jonas do Marcos Dentas e do Leandro e do Leandro que acho que ele não vai ter muito tempo para escrever livro com todo esse trabalho que ele vai ter lá no PT que é uma boa notícia para nós saber que realmente nós vamos ter um impulso na comunicação do PT bom temos também as pesquisas nas pesquisas que a fundação pessoal Abramo promove em boa parte delas nós temos sempre um questionamento sobre hábitos então quando a gente fala em cultura política a gente fala nos hábitos por onde se informa como é que fica sabendo das coisas e tal e esse ano foi realizada a pesquisa sobre democratização das comunicações então eu até queria entre o intervalo e outro de perguntas eu queria convidar a Vilma Bocani que está aqui no nosso apoio hoje relatando a reunião mas ela é socióloga e é do núcleo de estudos de opinião pública da fundação pessoal Abramo então eu queria que ela fizesse um breve relato para nós das principais conclusões da pesquisa sobre democratização eu acho que é um assunto super interessante está super em voga e a pesquisa está disponível no portal da fundação então é importante saber que também está disponível para quem quiser aprofundar um pouquinho mais o tema outra coisa é que esse debate que está sendo realizado agora no fórum ele continua em 2014 não sei se até durante a copa ou se vai ser todo antes da copa mas ele vai acabar desdobrando diversos debates e não só em são paulo naturalmente então eu queria convidá-los para estar sempre de olho no portal da fundação pessoal Abramo que ali vocês vão ter muita informação não só da agenda de debates mas de tudo que está se produzindo e debatendo dentro da própria fundação pessoal Abramo grupo de conjuntura os temas do projeto para o Brasil das outras coleções tem uma coleção chamada estados que é um mapeamento sobre a situação dos estados que é o debate que vai ser amanhã então está separado por regiões esse é um debate que vai ser realizado amanhã e deve desdobrar também em alguns debates nas regiões então esse é um convite então agora eu queria saber mais ou menos só para a gente ter uma ideia quantas pessoas queriam fazer perguntas querem fazer perguntas nosso deputado Fernando Dantas Fernando Dantas desculpa misturei o Fernando com o Marcos Dantas você é Dantas também Dantas Ferro pronto então acho que eu vou dois então vou passar então acho que eu vou fazer essa rodada de quatro primeiro e vou pedir para a Vilma então falar depois desse grupo tá tá bom bom dia a todos e todas eu sou o Fernando Ferro deputado federal do PT por Pernambuco parabenizar as explanações e nós estamos discutindo aqui uma é uma a porta do apocalipse mesmo aqui na beira do apocalipse que o que nós o debate sobre comunicação primeiro é um debate planetário né estamos discutindo internet e nós vimos os fatos recentes que mostram o uso da internet para a disputa política para o conhecimento e para o domínio da geopolítica as denúncias da manipulação da espionagem mostra claramente o cenário que a gente está envolvido a internet foi um instrumento criado por militares faz parte de uma lógica de da guerra fria do processo de domínio e de ampliação dos espaços de poder da potência hegemônica ainda né o júlio assange fala que a internet é um perigoso caminho para o totalitarismo ele faz uma afirmação muito em cima do que ele identificou com um conjunto de pesquisadores de militantes do desse dessa área e que revela o potencial de risco que está colocado nessa área em relação a questão local descendo mais do plano nacional nós temos primeiro que esse é um dos das cidadelas do poder do status quo aqui no país é um das um dos pilares né da estrutura vigente de poder sobre todos os aspectos social econômico e política e é por isso que é difícil debater esse tema por isso que a gente não conseguiu e não consegue facilmente provocar essa discussão mas nós temos algumas culpas por isso né primeiro eu acho que a a questão do da qualificação do do conteúdo do debate isso é uma primeira questão que está muito é nossa fragilidade no conhecimento e na formulação desse tema eu acho que nós temos pouca pouco conteúdo para esse debate isso aí é uma realidade o professor Martins colocou e eu acho que isso é um dos elementos sérios é o pouco conhecimento segundo esse desconhecimento provoca omissão medo e cumplicidade num partido como o nosso e aí eu quero dizer isso porque eu tenho feito debate na bancada do PT em alguns momentos e provocado essa a necessidade dessa discussão e eu em alguns momentos eu vejo que se acende essa vontade quando a gente é alvo por exemplo de uma ofensiva como essa desse julgamento do chamado mensalão há uma indignação com a mídia e depois esse negócio arrefece então não é é como se a gente por bom comportamento fosse aceito nessa casa grande da comunicação se a gente ficar bem comportado brevemente vai abrir uma brechinha no jornal nacional para dar uma entrevista uma entrevista nas amarelas da veja uma entrevista na folha de São Paulo parece que é aquela ideia de nos enganarmos com a possibilidade de que o PT vai ter algum dia espaço nesse mundo desconhecendo a luta política que existe e centralmente que eles identificam o risco que a ideia do PT pode trazer para os interesses deles então eu acho que há nesse aspecto é até bom fazer um debate aqui a fundação pessoal abramo propicia isso mas no PT eu digo isso aqui com toda sinceridade nós temos que lutar muito para quebrar o medo do PT fazer esse debate o partido não faz essa discussão com a intensidade que deveria fazer e é por omissão desconhecimento medo e uma parcela de cumplicidade então nós temos realmente que fazer uma discussão dentro do PT sobre esse assunto porque não é fácil isso eu vou concluir porque eu acho que nós temos apesar disso temos já acumulado um uma parte importante que milita nessa fronteira da ilegalidade dentro do PT e que está evidentemente contribuindo quem não lembra aqui foi citado o episódio da bolinha e outros mas na campanha quem não se lembra a quantidade de pessoas que se envolveu nessa discussão criou um espaço de debate importante por último eu quero citar três episódios que eu acho que me deram me marcam sobre essa questão do risco e aí é mais para o Leonardo o risco que a gente está nós tiver eu vou citar um antes da internet a cidade do Recife nos anos 70 se propagou um dia um boato que uma uma grande represa iria explodir e viria uma onda de água que ia sufocar o Recife isso surgiu a partir de um debate numa rádio onde alguém falou do risco da barragem de Itapacurá romper e como a cidade tinha sido traumatizada recentemente por uma por uma cheia o risco dessa barragem romper e o Recife ficar todo debaixo d'água e seria uma tragédia alguém falou isso e alguém pegou o resto da frase e colocou isso num carro de som num dia no centro do Recife esse negócio se propagou porque rapidamente as pessoas começaram a dizer olha lá vem estourou Itapacurá a cidade entrou em polvorosa foi um pânico generalizado um tumulto gente andando na contramão gente sendo atropelado um desespero geral isso durou um tempo até quando conseguiram conter e disseram não foram foram os terroristas esse pessoal comunista que propagou um assunto para fazer e terminou prendendo umas duas ou três pessoas e parou a outra coisa que eu vi essa é mais recentemente nós tivemos uma denúncia sobre o Bolsa Família que rastreou e de repente provocou uma explosão na comunidade nos usuários do Bolsa Família e foi propagado isso foi originado alguns dizem por um problema da caixa econômica alimentado evidentemente por interesses na disputa isso isso são alertas do que pode acontecer na disputa do ano que vem se nós não tivermos uma certa capacidade de interagir nós poderemos ser surpreendidos com algum alguma notícia desse tipo próximo da eleição então a minha primeira é a questão que eu te deixo para o Leonardo como a gente tem a gente pode tratar uma uma situação como é que a gente pode criar de alguma maneira começar a alertar sobre isso porque na disputa política do ano que vem nós já estamos vendo coisas do tipo poderão ser utilizadas e com consequências que nós sabemos que podem ser desastrosas não se ter tempo suficiente para isso eu encerro dizendo que na Espanha um atentado terrorista da Al-Qaeda foi tentado utilizar pelo partido da direita lá para ganhar uma eleição e isso foi contido graças também teve um contra-exemplo da da mídia da internet dos celulares que a oposição conseguiu reverter e denunciar que era uma mentira e conseguiu impedir isso para mostrar para não ficar também só apavorado que o o risco da gente ser surpreendido por isso mas para mostrar que dependendo da articulação e da capacidade política de um grupo é possível reagir e não ser atropelado por uma utilização dessa comunicação professor Marco Dantas depois gostaria de saber se é possível ter acesso a essa apresentação se é possível dispor porque eu acho que é um documento importante para todos nós e encerrando de vez mesmo não adianta a gente se a gente não tiver um sistema de telecomunicação se a gente não construir satélites esse sistema que está aí ele está prestando ele é um instrumento para um serviço mas uma das bases que tem para um país ter algum grau de controle sobre isso é ter um sistema de comunicação sistema de fibra óptica para poder ter o seu sistema como alguns países já estão organizando isso então faz parte do debate não apenas esse controle da democracia da menina mas o acesso ao hardware à tecnologia e ao sistema físico para você poder enfrentar essa disputa bem o deputado foi primeiro a falar e não tive tempo de pedir para as pessoas serem um pouco mais concisas então vou pedir ao próximo Ângelo para esse primeiro bloco de quatro até para ser concisa vou mais colocar uma questão mesmo para ser comentado eu sou secretário sindical nacional do PT e um dos debates que se tem muito no movimento sindical é que assim a gente tem um volume enorme de formas de comunicação que a gente usa mas totalmente sem uma articulação maior cada um fazendo a sua muitas vezes focado em coisas muito pontuais e um debate que se tem é como procurar mudar isso como a gente poder potencializar isso que a gente tem de uma forma mais organizada tem experiências atuais você tem por exemplo a Rede Brasil atual outras que começam a se montar mas ainda não é você não tem infelizmente não conseguiu no movimento sindical pensar isso de uma forma mais estruturada e mais unitária então um pouco essa questão muito mais colocar a questão para poder comentar como que essa questão da comunicação nesse momento atual principalmente pode ser melhor trabalhada por um espaço como o movimento sindical que tem um potencial enorme para trabalhar com isso agora Marcos Urupa ele diz que parece rei com o nome dele mas bom eu parabenizar aí pela explanação dos colegas já acompanho o trabalho dos três há algum tempo Leandro é um parceiro nosso lá do sindicato do DF lá dos jornalistas enfim eu queria apontar algumas coisas sendo breve mesmo eu tenho acompanhado muito sou filiado ao partido desde 98 na época que eu entrei na universidade e desde lá para cá eu tenho me dedicado a acompanhar também a ter um militado na área da comunicação e vejo que as resoluções do partido nesse campo são até bem amadurecidas inclusive assim não tem não existe nada ela tem respondido a anseios do que o movimento de democratização nacional tem amadurecido nos seus debates realizamos as conferências os encontros existe encontro de comunicação do PT que ajudaram a formular essas resoluções então acho que dentro do seu do partido a gente tem um amadurecimento até certo ponto de propostas avançadas inclusive mas eu avalio que é necessário a gente tentar disseminar isso dentro por exemplo a nossa bancada dentro do parlamento de uma maneira adequada eu tenho e o exemplo que eu pego para esse é do marco civil da internet agora que a gente está numa luta para garantir uma aprovação de um marco civil que garanta a neutralidade de rede liberdade de expressão e a gente vê o quanto a nossa bancada não conseguiu ainda amadurecer ou até mesmo se apropriar de uma pauta tão importante que envolve que pode mudar toda a lógica de funcionamento da internet que a gente tem hoje que envolve um pouco do que o Jonas falou acerca de nós termos se ele aprovado do jeito que as teles e que a Globo quer da gente ter pacotes de modelo de tv a cabo funcionando para web você vai pagar pelo conteúdo e não mais pela banda como é hoje então ao mesmo tempo esses setores aí do capital tem feito pressões que tem coagido vários setores do parlamento tem cooptado mas a gente está lá fazendo contraponto e um dos pontos que a gente tem observado é isso uma bancada de esquerda vários setores não tem conseguido se apropriar e tem patinado em alguns pontos então avalio que esse talvez seja o problema mesmo de não do PT em si nem muito e a fundação agora a fundação também não é de hoje que trata o tema e tem aprofundado isso com essas publicações por exemplo mas é de como garantir que nosso parlamento nossos senadores deputados se apropriem dessa pauta com qualidade é um tema que é complexo mas no decorrer do tempo ele vai se tornando familiar eu vejo que esse é um dos pontos e aí eu queria ouvir de vocês três como é que a gente consegue se existe porque isso passa muito também pela proposta de uma nova regulação passa por essas casas passa por a política que nós estamos defendendo e querendo passa por esses setores aí então de como a gente consegue controlar e com o parlamento que nós temos avançar nesses pontos por último ao mesmo tempo o executivo não tem caminhado de uma maneira que se espera nesse aspecto e aí eu vou citar o exemplo da faixa da banda dos 700 MHz das TVs públicas que há um tempo atrás ia ser rifada e as TVs públicas o espaço que estava prometido para as emissoras públicas que sempre ficaram aquém de todos os avanços tecnológicos mais uma vez eu ficar aquém do processo de digitalização de canal se não fosse uma gritaria da sociedade civil acerca de promover dizer peraí vocês vão rifar o espaço que vocês já prometeram para o setor que está atrás da evolução tecnológica das emissoras privadas e não vão mais garantir eles vão ficar o que? O que vai acontecer com o sinal deles no switch off que é o desligamento do canal analógico em 2018 então esses são pontos que nos causam estranheza e até certo ponto tipo o que nós vamos fazer de uma política de comunicação nacional para o Brasil nesses 12 anos o que nós temos avançado o que nós temos o que vamos deixar de legado e por último esses pontos das políticas locais nós temos inúmeras prefeituras e poucos implementos políticas locais de comunicação esse é um dos pontos que eu estou querendo discutir na minha tese lá do curso do que eu estou fazendo aqui da POS porque poucos governos petistas municipais fizeram efetivamente políticas locais políticas de comunicação nos municípios entendendo que a comunicação também é um processo de desenvolvimento e não apenas um processo de ferramentacional digamos assim de propagação de ações de propagação de marketing do prefeito ou do vice-prefeito ou dos secretários mas entendendo que o que que representa você colocar ter ações locais de comunicação para o desenvolvimento do município envolvendo inclusive transparência que é uma palavra que está em voga que nos últimos 10 anos a sociedade tem cobrado muito dos governos então é muito essas questões tem sido grandes desafios para o PT especialmente para os gestores petistas muito mais do que para o próprio partido o que parece paradoxal e que acho que é o desafio que nós temos que superar aqui no fórum como esse por exemplo bom fechando a nossa a nossa quadra vou passar aqui o microfone para a Jane bom dia a todos e a todas meu nome é Jane eu não eu sou militante porém eu não estou dentro das administrações então eu vou um pouquinho na contramão das discussões que são feitas aqui enquanto partido e eu passo a ser muito mais sociedade e como advogada eu tenho visto algumas coisas que vem me incomodando e acho que a gente parte disso quando a gente fala de TCC o que te incomoda e eu acho de grande valia o trabalho que a gente faz quando nesses encontros e que a gente vem fazendo agora na pós mas eu fico realmente me perguntando até quando enquanto isso realmente vai dar frutos enquanto nós não tivermos algo que foi falado aqui pelo Leandro muito bem pontuado que é a questão do medo é o enfrentamento e eu tenho visto muito isso na mídia e quando a gente fala de face ou qualquer coisa parecida a cultura de ódio por exemplo quanto a essa questão do julgamento do meio salão e quando a gente fala do genuíno do problema dele e aí você coloca algum posicionamento não na defesa dele mas na defesa da ideia daquilo que você acredita e eu no caso do direito da questão da justiça de como ela efetivamente funciona e que quando você passa a fazer esse debate de repente você vai se encontrar realmente com questões de justiça e não a pessoa e aí você conseguiria crescer um pouco mais mas por conta dessa cultura do medo do poder você percebe que você está um pouco sozinho então você escreve e aí você passa também a ser julgado pelos seus pares ou por aquele grupo como se você não tem direito de defender essa ideia aí a gente começa a ver porque foi falado hoje do coronelismo dessa questão da comunicação e tudo mais há muito tempo isso está desde que eu era muito pequena e minha mãe era funcionária do Correio que a gente viu quando começaram as ACFs que foram aquelas agências que não são as agências do Correio quem foi dada as ACFs e havia havia uma legislação que proibia isso mas a legislação junto com todo aquele entendimento do que era governo do que era poder foi dado para quem para quem detinha outros comércios outras empresas outras um grupo forte porque falava-se de preço mas principalmente do que desse grupo de amigos que envolvia o poder e foi o que foi feito e até hoje está aí e continuou da mesma forma não houve mudanças de postura os empregos continuaram sendo mal remunerados para quem não sabe a empresa brasileira de Correios e Telégrafos hoje os Correios é a que pior remunera do serviço público então tudo aquilo que foi falado da Diesel e de tantas outras empresas é a mesma coisa que acontece em relação aos Correios mas é uma empresa pública deveria ter sido visto isso ninguém viu todo mundo se calou e continua esses dias eu fiz um post falando do serviço dos Correios que eu fui mandar um Sedex para o meu filho em Cuiabá e que eu estava mandando uma folha que me custou 10 reais uma certidão e eu tive que pagar 50 para mandar esse documento e o serviço e o serviço que foi prestado calor falta de ventilação falta de água o atendimento precário e tudo mais e sabe quantas curtidas eu tive nesse post talvez umas duas as pessoas não discutem esse tipo de assunto e é por isso que nós estamos aonde nós estamos falta só coragem ou é um jogo de interesse as pessoas tem interesses também e por conta disso elas se calam e eu vi muito isso agora no PED acabamos de passar pelo PED houve uma perguntinha assim qual a cor pelo menos era essa que fazia qual a cor que você se identifica e a pessoa ela olhava para a cor da pele dela e aí logo na sequência tivemos a comemoração da consciência negra e isso me chamou atenção que a pessoa olhava constrangida eu vi pessoas que se constrangeram em dizer eu sou negro para concluir eu acho eu entendo desculpa que o que falta é nós enquanto partidos para poder fazer alguma coisa perdermos o medo mas mais do que tudo nos reconhecer e esse reconhecimento tem que começar parece que um dos nossos expositores aqui disse isso de baixo para cima nós estamos fazendo uma posição inversa de cima para baixo então isso aqui enquanto partida esse trabalho de base que a fundação está fazendo desculpa de base não de formação que a fundação está fazendo e tudo mais isso não chega para a militância a militância infelizmente são ovelhas que assim como toda a maior parcela da sociedade está sendo conduzida pelos ideais dos conservadores que estão no poder se nós não nos conscientizarmos de qual é o nosso papel e nosso ideal de luta eu não acredito nessa mudança a curto prazo e nem a longo prazo então a minha pergunta ela na verdade é o seguinte é possível combater a força do capitalismo somente com a cultura de ideais essa é a minha pergunta obrigada gente antes de passar para os nossos debatedores para responder essa rodada eu queria ver se a Vilma podia fazer uma breve apresentação sobre os resultados da pesquisa sobre democratização que eu acho que inclusive é do interesse dos nossos debatedores também não é então Oi bom dia a todas e a todos eu sou a Vilma do núcleo de opinião pública da fundação Penseu Abramo e bom como a gente não preparou uma apresentação para essa mesa eu vou trazer só de memória os principais resultados sobre a pesquisa que a gente desenvolveu agora em maio de 2013 sobre esse tema da democratização da mídia essa pesquisa vem justamente para subsidiar o partido nessa discussão como a gente trabalhar melhor com essa questão e partindo da opinião pública do que a opinião pública está vendo como esse processo de democratização da mídia primeiro a questão da censura eu acho que é preciso esclarecer a opinião pública que a regulação da comunicação não se trata de censura porque há uma forte demanda pela liberdade de expressão a população brasileira eu não tenho os números de cabeça porque como eu disse a gente não veio preparado para isso mas eu acho que há uma forte demanda da população pela manutenção da liberdade da expressão pelo direito a respostas que precisa ser garantido por esse sistema de regulação da democratização então tomar cuidado nessa discussão da regulação da comunicação com esses temas de que essa liberdade de expressão que a liberdade de comunicação não é prejudicada por regulações na comunicação que de fato essa regulação já existe mas isso não é de conhecimento da opinião pública então é preciso reforçar isso como os nossos palestrantes falaram a televisão a televisão aberta ela domina é universal no nosso país de cada 100 lares 97 tem a televisão ligada diariamente então a informação passa por essa via não tem como a gente a dificuldade de se trabalhar com essa com essa força do capital por meio das redes abertas de televisão a gente precisa enfrentar porque a notícia vem toda 97% da população brasileira recebe notícias do Brasil e do mundo por meio da televisão da televisão aberta a internet hoje ela já tem um importante papel ela já disputa com os jornais impressos a terceira posição como meio de comunicação mais utilizado e sobretudo para as notícias locais e para comunicação interpessoal as redes de comunicação interpessoal os sites mais utilizados são o Facebook e o Google para comunicação e a Wikipedia e o Globo e o UOL são os sites que despontam para notícias para informações e notícias mas é importante porque a internet é um veículo que chega nos últimos 10 anos e hoje já está disputando com os jornais impressos a terceira posição enquanto veículo mais utilizado para se informar o que a gente tem de problemas a baixa percepção da população sobre o domínio dos grandes grupos por todo o sistema de comunicação então não se sabe primeiro que o sistema de comunicação é um sistema de concessão pública isso precisa ser melhor esclarecido porque as pessoas não têm consciência disso parece que os veículos de comunicação são negócios privados é isso que aparenta para a população pública ao saberem porque na nossa pesquisa além de colher a opinião o que pensa como percebe isso em algum momento a gente informou dizendo olha são concessões públicas e são dominados por pequenos grupos toda a comunicação do país está na mão de pequenos grupos o que você pensa disso isso é bom ou é ruim para a democracia do país e a grande maioria da população concorda que isso é ruim para a democracia do país então acho que isso é um dado que a gente também quem está nesse processo de discussão da regulação da mídia precisa se aproveitar se apropriar dessa informação para que a gente possa fazer um trabalho de difusão dessa necessidade de descentralizar a comunicação tirar das mãos de tão poucas pessoas tão poucos grupos que dominam isso quando a gente fala em regulação primeiro tem essa questão da censura desfeita essa imagem a concordância de que tem que haver uma regulação na comunicação é da maioria da percepção da opinião pública sobretudo quanto a regulação da programação dirigida ao público infantil ao problema da pornografia na programação veiculada pelos sistemas abertos em horários que deve ter algum tipo de regulação para isso alguns são não gostariam de que fosse exibido outros sim exibido mas com regulação de horário e idade e os conteúdos que ferem os direitos humanos que diz respeito a negros a nordestinos muitas vezes se veem representados de modo preconceituosos negros mulheres então tomar esses aspectos precisam ser regulados pela opinião a opinião pública é a favor de que haja regulação com relação a isso e a representação da diversidade da população brasileira também a maior parte da população brasileira não se vê representada pelo que é veiculado na mídia principalmente as pessoas que não estão nos grandes centros de Rio e São Paulo estão nas regiões norte e nordeste do país os negros as mulheres em sua maioria ou quando se vêem representados se vêem representados de uma forma negativa de uma maneira pejorativa bom eu não estou com os números mas assim eles estão à disposição do site da fundação quem tiver interesse em consultar está à disposição obrigada obrigada Vilma eu combinei aqui com pelo menos dois dos palestrantes que estavam presentes então o Marcos agora é minoria para resolver isso nós vamos fazer a rodada completa de perguntas mas eu pediria que vocês realmente me ajudassem nisso fossem um pouco mais concisos e fizessem de fato as perguntas para a gente aproveitar um pouquinho mais a presença dos nossos palestrantes para na próxima rodada eles poderem colocar um pouco mais das ideias que os movem bom então o Valente ao próximo obrigado bom dia meu nome é José Augusto Valente estou de pé neto aqui mas eu vou apresentar a mesa de transporte e mobilidade regional e infraestrutura à tarde mas antes de além disso eu sou um militante antigo da internet e das redes sociais desde desde a época da conexão de escada 1.2 1.200 que era um horror bom eu queria colocar três aspectos aqui um que tem fundamento uma coisa que eu li do Marcos Dantas há 10 15 anos atrás em que ele dizia do risco fazer uma comparação do rádio Galena e do risco da internet virar o rádio Galena ter o mesmo destino do rádio Galena e o rádio Galena era uma via de mão dupla e depois com o tempo virou uma via de mão única então isso é uma questão que eu gostaria de levantar aqui tem uma grande parte da discussão de hardware que tem como finalidade basicamente atender a esse requisito da internet ser de todos para todos enfim ter uma interatividade muito grande e como eu acho que a internet é a TV do futuro a internet vai absorver o que hoje é a televisão então eu vejo assim um papel importantíssimo para a internet tanto para os projetos de dominação como para os projetos de superação da dominação então queria ouvir um pouco mais sobre isso para que a gente às vezes não fique discutindo a questão do hardware só sem estar ligado no porquê que se está discutindo isso a outra coisa diz respeito assim o que vocês podem contribuir para aquilo que eu acho que é o grande problema que nos dificulta fazer uma imprensa ou uma comunicação alternativa que é não ter fazer o mesmo jogo da mídia tradicional ou seja emitir afirmações ou juízos sem fundamentação grande parte do que a imprensa tradicional faz é isso afirmações e juízos sem fundamentação ou com uma fundamentação falaciosa ora um grande papel que nós teríamos todos se pensar o PT se conseguir botar os 2 milhões de filiados atuando o tempo todo na internet então teria um papel e se pegar mais os simpatizantes de outros da esquerda PC do B ligados a outros partidos nós poderíamos ter um grande contingente aí fazendo de fato um contraponto à mídia alternativa só que não sei quem aqui é militante das redes sociais não é isso que a gente vê o que a gente vê é a reprodução exata do que a mídia tradicional faz as pessoas se xingam inventam coisas distorcem informações para poder fazer um pseudo ataque normalmente aos tucanos né então ou a Globo ou a própria mídia então eu acho que esse seria um ponto assim de fundamental se a gente quer porque se não não vai adiantar nada um hardware para todos e uma lei que facilite tudo isso se nós formos incapazes de fazer uma 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 comunicação alternativa e vamos chamar assim revolucionária que permita revolucionar os valores os costumes as ideias a ideologia e finalmente qual a contribuição também que eu acho que vocês poderiam dar e poderia ajudar a refletir para se utilizar a mídia conservadora porque eu acho que é um grande espaço para a utilização da mídia conservadora que normalmente os nossos governos não utilizam eu fui secretário de política nacional do ministério transporte e no período em que eu fui secretário eu consegui vislumbrar a possibilidade de utilizar muito as emissoras de rádio tv e jornais regionais um secretário ir a cascavel para fazer lá uma discussão ou para levar lá um conjunto de informações sobre obras de transporte etc e tal ele consegue espaço na televisão na tv globo de lá nas outras tvs também nas rádios e nos jornais e o que eu menos vejo é essa preocupação dentro do governo federal por exemplo quem está em nível de secretário mesmo diretor presidente de autarquia não faz isso então que contribuição a gente poderia dar para fazer essa radical mudança se é que vocês acham que isso aí é válido e é importante gente eu vou fazer o papel da chata aqui nós temos 20 minutos eu tenho 10 crachás na mão então quer dizer não recebo mais nenhum crachá porque realmente não vai dar tempo mesmo e nós vamos acabar prensando o tempo dos nossos palestrantes para devolver as perguntas então fazer um apelo de novo para quem for falar agora por favor sejam objetivos e façam os questionamentos direto para os palestrantes combinamos assim? se alguém quiser passar a palavra agradecemos mas tudo bem está garantida a fala de todo mundo José Luiz Adão Boa tarde para todos eu sou militante do PT desde os anos 80 e queria queria fazer uma pergunta para os palestrantes que é porque o PT ficou o PT ficou muito em na defesa de quebrar o monopólio das comunicações e o que a gente vê hoje são as empresas de telecomunicações se ajuntar e formando grande monopólio e com uma prestação de serviço péssima e cara e a outra pergunta seria o seguinte apesar de ser a favor da liberdade de expressão mas no meu ponto de vista deveria ter um controle dessa mídia sensacionalista que sempre bateu na esquerda com deformação pejorativa o próximo a falar Maria José boa tarde a todos e todas meu nome é Vitor Corco sou diretor regional do Sindicato de Saúde de São Paulo região Vale Paraíba então não dá para entender se é concessão porque você tem uma mídia na mão de poucas pessoas segundo sem contar que você tem uma rede de Globo que sonegou só de impostos um bilhão de reais e não se mexe com isso só que aí a gente vai partir do outro pressuposto por que isso não acontece porque a gente entende pelo seguinte que nós temos o governo mas não temos o poder e temos uma maioria muito tênua né que você quando vai para o debate quando mais se precisou dessa maioria ela não 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 trabalhou como deveria trabalhar né então a pergunta vem da seguinte maneira como é que nós vamos né que o ano que vem que é o de fato construímos uma maioria que nos dê mais respaldo para que a gente possa mexer de fato com as comunicações de fazer com que essa comunicação seja democrática agora a pergunta é a seguinte como fazer chegar né a militância essa necessidade nós construímos essa maioria para que nós possamos sim termos uma mídia democrática obrigado depois a Maria José vai falar o Pedro bom dia a todas e todos tá ligado eu sou conhecida no meu estado como Zezé Bechade sou jornalista e trabalho numa TV pública que não é pública já entendeu isso aí é uma TV a cabo pela lei da TV a cabo mas que funciona dentro da prefeitura dentro da secretaria da educação e a gente vê a dificuldade que a gente tem de trabalhar junto aos governos petistas né quando a gente analisa quando a gente passa a observar como é construída a secretaria de comunicação como é convidado o secretário de comunicação e tudo isso eu acho que é maléfico e eu lembro da fala do deputado Fernando Ferro e também do companheiro ali que falou agora há pouco Augusto José Augusto e como a gente o grande desafio né de a gente trabalhar essa intersetorialidade e essa essa parceria entre PT governo e a fundação né porque acho que é importante a gente incentivar porque a gente tem muitos jornalistas muitas pessoas capacitadas na área de comunicação dentro do PT e quando a gestão vai convidar um secretário de comunicação pelo menos na minha região muitas vezes convido um jornalista de fora que está trabalhando para o sistema né então fica difícil assim você vai se formando eu pelo menos terminei o curso de comunicação eu era estudante entrei no PT eu fui eu fui formada dentro do PT né mas aí você sente isso na pele né quando você você está se capacitando mas parece que o partido não enxerga o governo não enxerga nós estamos ainda trabalhando com o sistema anterior né então como a emissária diz né que o sistema neoliberal ainda então a gente está reproduzindo todo esse sistema né e aí para contribuir um pouco que também vai ser o tema da minha pesquisa no curso de especialização é comunicação como ferramenta para a democratização eu vou trabalhar um pouco a pesquisa que foi feita em 4D que foi pela EBC o laboratório de vídeo digital da UFPB lá na Paraíba e também pela Universidade de Santa Catarina de Brasília onde eles trabalham a ferramenta da televisão que o companheiro ali falou que acha que a internet vai incorporar a televisão eu acho que vai ser parceira eu acho que a gente não vai perder a TV a TV ela vai evoluir para a TV digital que já está sendo feita e aí vai entrar em parceria né então esse projeto aqui em 4D ele fez isso ele trabalhou a interatividade né ele levou alguns alguns programas de governo para a periferia para pessoas que mal tinham contato com recursos digitais e lá a gente vê que as pessoas começam a interagir a conhecer o conteúdo de alguns projetos e a importância que tem da televisão que está inserida como a companheira falou 97% das casas brasileiras então a gente tem que aprender a trabalhar isso a trabalhar essas ferramentas e como melhor como melhor a gente transformar essa rede de comunicação para rechaçar um pouco essa rede que já existe que é contra nós que é contra o nosso sistema nós estamos dando as cartas agora né não somos mais aquele o governo neoliberal que havia antes então a gente tem que se incorporar e como a gente qual o grande desafio como a gente fazer essa nova rede antes de fazer as perguntas eu queria pedir desculpa aqui a Jeane mas o Correio não é o pior salário das estatais não e nos 10 anos do governo petista houve uma recuperação dos salários em 75% digo isso como funcionaram os Correios há 30 anos certo hoje na gestão da empresa e buscando a todo momento lutar contra a direita que lá ainda se encastela no sentido de mudar essa realidade que você está falando as agências ainda tem problemas mas a gente tem e o governo petista tem nos ajudado a mudar essa realidade nos Correios bom é essa questão do conteúdo que o professor Marcos e o Jonas falou eu estava até meio sonolento aqui que eu passei a noite dando uma revisada no trabalho do TCC que a gente está tentando fazer mas eu vi eu vi eu vi fiquei preocupado porque eu lembro do quando há um tempo atrás quando eu estava a me filiar no PT na busca de essa discussão de democratização da comunicação a gente tinha cartilhas o deputado parece o deputado Fernando Ferro tinha cartilhas inclusive do seu gabinete ensinando a gente a fazer rádio comunitária até de certa maneira transgredir a lei draconiana que o Jonas falou e eu não vejo mais essa discussão eu estou aqui preocupado porque não seria mais interessante com com a diminuição dos valores dos equipamentos que hoje são muito mais baratos e mais fáceis de achar com toda facilidade porque que a gente não promover uma uma nova corrida a rádios como se dizia na época piratas a rádios revolucionárias a rádios que que possam subverter essa ordem de maneira mais a esquerda ou né efetiva né e para o para o Leandro eu queria ver o seguinte será que 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 esse essa essa perspectiva que você falou do seu trabalho aí junto ao ao PT e pode gerar conteúdo para que porque eu acho que muita gente aqui eu tenho blog eu faço divulgação busco o debate tal será que esse seu trabalho pode ajudar a gente numa padronização de informação para poder realmente a gente fazer um fazer a divulgação do que o partido quer do de como isso pode ajudar na nossa militância legal bom dia boa tarde todas todos meu nome é Décio Décio Júnior eu sou jornalista fui diretor de programação da TV educativa de São Carlos um contato com o e-mail pelo Jonas que eu fiz também uma pós-graduação em gestão de televisão fazendo um estudo sobre a IBC e hoje eu estou como assessor parlamentar do deputado federal Newton Lima lá de São Carlos com quem eu trabalhei também durante as duas gestões dele enquanto ele na verdade é o seguinte a minha preocupação é uma preocupação um pouco local com relação também até vem ao encontro do trabalho que eu estou desenvolvendo quando a gente usa nosso discurso de descentralizar a comunicação tirar da mão dos grandes grupos que a domina e tal isso também acontece localmente nos municípios então eu vou usar São Carlos como referência então a gente também tem esse problema e acredito que outras cidades também tem a minha pergunta então ela vai no sentido de como a gente pode a gente como gestor e a questão da comunicação a gente pode criar uma política de comunicação local que institucionalize a gestão eu acho que esse foi um grande desafio pelo qual a cidade de São Carlos passou na gestão do prefeito quando assumiu não tinha uma secretaria de comunicação essa secretaria foi criada mas ela simplesmente foi uma secretaria no meu ponto de vista que fez uma comunicação uma janela aberta que estava acontecendo e não houve um fortalecimento das políticas essa secretaria de comunicação não conseguiu fortalecer o desenvolvimento local então como criar uma política de comunicação local na cidade no município que essa comunicação possa servir para o desenvolvimento das políticas que o PT está desenvolvendo do programa o médico acabou o gás do microfone mas acho que a pessoa fala um pouquinho mais alto eu acho que dá certo certo é é o leito 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 meu nome é Rodrigo eu sou do Paraná do Rio 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 e nós estamos plantando um projeto da TV legislativa buscando bastante apoio inclusive na TV e eu queria dizer de vocês eu queria ter um pouco falado sobre isso e sobre isso se é uma boa possibilidade da gente na implantação dessa TV legislativa nos municípios envolver a comunidade envolver a sociedade até no formato quase comunitário da televisão e se há e esse é um caminho também para a democratização das comunicações meu nome é Gleide eu sou jornalista Palmas Tocantins participei também do processo de construção da conferência da comissão organizadora do Estado que é a legada nacional e venho acompanhando o tema hoje estou como gestora na capital superintendente da mulher e direcionada esse ano de discussão de PPA e LOA nós apresentamos inicialmente para a SPM um projeto chamado Mídias Educativas Mais Mulheres porque Palmas talvez seja a única capital do país que não tem uma mulher municipal e isso nos incomodou qual a imagem que as mulheres tem para a população em Palmas palmense que faz com que elas hoje não estejam no espaço de poder e a comunicação foi um dos elementos que a gente começou a fazer é preciso desconstruir valores desconstruir a imagem da mulher e isso passa pela comunicação o projeto ele prevê programas educativos na TV pública foi aprovado pela SPM o Ministério das Mulheres prevê programa de rádio uma biblioteca sobre o tema curso de capacitação envolvendo jornalistas locais e estudantes de comunicação mas a pergunta estou socializando isso com vocês porque a pergunta tem a ver com algo que a gente não conseguiu avançar que é o instrumento de gestão de participação da própria comunidade mesmo e aí também na fala sobre a democracia que é um dos pontos aqui colocados eu gostaria que vocês pudessem falar mais quais são os instrumentos de participação de envolvimento como é que eu envolvo num projeto desse local que tem como princípio o direito à comunicação uma comunicação não discriminatória uma comunicação inclusiva quais são os instrumentos para incluir esses atores no processo de construção dessa comunicação e como isso pode potencializar o nosso projeto obrigada por acaso alguém viu a lista de presença Bom dia eu sou Pedro da Bahia a gente fez algumas reflexões aqui sobre o debate primeiro assim que a gente precisa reconhecer que nesses 10 anos o que pese o esforço de alguns companheiros e de alguns militantes da comunicação nós falhamos na tática de comunicação no Brasil nós falhamos porque primeiro porque assim dá uma entrevista o secretário da entrevista como o companheiro colocou nos grandes meios de comunicação que já estão estabelecidos e tal ou o governo financiar e dar dinheiro aos grandes meios como tem dado como instrumento inclusive até de mediação de negociação na gestão do Estado na verdade não faz com que a gente tenha capacidade de contra-hegemonizar o conceito do senso comum que já foi colocado estabelecido ao longo de décadas no país na verdade o diretor do órgão o secretário pode até dar uma entrevista mas ao longo do tempo a construção ideológica daquele meio de comunicação vai ser contra a gente e pensando nisso também a gente viu e vê na região do Cisal por exemplo na Bahia que teve algumas experiências de TV algumas tentativas de TV comunitária muitas tentativas de rádio comunitária uma região que teve muitas experiências jornais impressos comunitários e tal o que a gente vê realmente é cada grupo tentando cada associação cada comunidade cada sindicato tentando sobreviver tentando construir alternativo e a ausência total de políticas públicas de comunicação para que as comunidades e os grupos que estão tentando criar um novo conceito na sociedade a gente não teve nenhum apoio ninguém teve apoio na verdade os que sobreviveram sobreviveram a duras penas como todos já sabem com a opressão da ANATEL Polícia Federal e tal e uma experiência sensacional que a gente teve de TV comunitária na região do Cisal na Bahia foi totalmente destruída e aí vem uma outra reflexão por exemplo eu participei da conferência de juventude nacional no eixo de comunicação participando do conselho estadual de juventude na Bahia também no eixo de comunicação alguns companheiros da Bahia estão aqui e aí eu queria entender assim também fazendo essa reflexão da necessidade que a gente tem de acumular força criar musculatura como foi colocado para a gente construir um projeto de comunicação que possa construir um outro conceito no país um conceito de um outro tipo de sociedade que a gente sabe que é mais difícil e aí eu queria saber assim nós discutimos na conferência de juventude a questão da comunicação provavelmente as outras conferências as outras discussões de educação de mulheres e tal também devem ter discutido isso e aí eu quero saber assim como é que a gente consegue aglutinar esses segmentos que estão fazendo as discussões de comunicação dentro desse projeto que a gente está discutindo aqui no Brasil ou se assim a sensação que a gente tem é que os debates maiores de comunicação estão restritos e aí não há esse diálogo essa interação com esses outros segmentos que também estão discutindo comunicação e aí eu acho que se a gente consegue integrar isso a gente consegue fortalecer e criar essa musculatura para fazer esse debate na sociedade Gente, vocês sabem que nós estamos em cima da hora mas eu já conversei com o Jonas e com o Leandro professor Marcos Dantas tem que sair daqui a pouquinho para o aeroporto então nós vamos passar a primeira palavra para ele então depois falam o Jonas e o Leandro Bem pessoal realmente eu vou ter eu consegui adiar em meia hora o meu check-out aqui no hotel e em seguida eu vou ter que ir para o aeroporto vou fazer umas considerações finais e vou pegar de fato a fala do Valente até porque eu ia tocar num ponto que você já me provocou eu gosto de lembrar a história dos primórdios do rádio sempre falo nisso escrevo porque quando inventaram essa tecnologia no início do século XX era o acesso às frequências atmosféricas era absolutamente livre as pessoas essas coisas em geral são jovens mas a maioria das pessoas podia comprar ou até montar um rádio tal rádio de galena um radiozinho simples e a partir daí começava a falar e a ouvir em 1927 eu tenho esse número em 1927 existiam 6 milhões de radioamadores nos Estados Unidos e era isso que se fazia acontecia um fato qualquer como foi o famoso incêndio acidente do Riedemburg em Nova York aí um maluco ia lá com um radiozinho e começava a transmitir aquilo ali para as multidões que pudessem captar o sinal umas pessoas dialogavam pelo rádio criou-se uma rede social pelo rádio não dizem que esse processo social de experimentação social e de democratização social que levou inclusive o teatrólogo Bertold Brecht a escrever um opúsculo chamado Teoria do Rádio propondo que isso fosse melhor organizado porque é claro que era uma cacofonia todo mundo invadia a frequência de todo mundo propondo que isso fosse melhor organizado como um serviço que permitisse a cada cidadão ter um aparelho que falasse e recebesse na mesma hora o sistema do capital e os Estados começaram a articular algum tipo de regulamentação que acabou com o rádio interativo esse modelo de rádio que a gente conhece esse modelo de televisão que a gente conhece não é tão natural quanto a Serra da Mantiqueira ele é resultado de um processo político social que aconteceu naquela época segmentos da sociedade discutiram debateram se opuseram mas foram atropelados por uma lógica que inclusive era uma lógica da própria sociedade que a maioria das pessoas queria chegar em casa do trabalho ligar um troço qualquer e ficar escutando não é só o sistema de poder tem que ver a sociedade também que vai estar participando para a maioria das pessoas realmente quer chegar em casa dar um clique e desligar e deixar aquilo ligado então esse processo acabou abortado e montou-se um sistema de regulamentação em que até o Jonas tocou aqui a maioria dos países o próprio Estado passou a monopolizar o serviço de rádio e nos Estados Unidos o Estado concedeu às emissoras comerciais o serviço de rádio e criou-se um modelo unidirecional um fala muitos ouvem que perdurou praticamente o resto do século hoje a internet está exatamente vivendo o mesmo momento porque a chave da internet é a neutralidade é preciso não vai é preciso o capital e o sistema dominante precisam regulamentar a internet para que ela possa servir a acumulação e ao poder e a chave disso assim como quase 100 anos atrás a primeira lei do rádio dos Estados Unidos em 1927 falta um pouco mais de 15 anos para fazer 100 anos assim como lá atrás encontrou-se a regulamentação adequada ao meio adequada à tecnologia está-se agora buscando uma regulamentação também adequada à tecnologia que não vai impedir a interatividade que é da essência da internet até da essência do negócio o negócio hoje é ganhar dinheiro em cima da interatividade mas vai exatamente estabelecer as regras de acesso o preço dos pacotes quem tem quem não tem inclusive a censura que já existe desde quando o Youtube e o Facebook derrubam a coisa na internet então hoje está se travando essa batalha essa batalha está se travando no Brasil se perdermos está definido o rumo e sabemos quem são as forças quem são os poderes então essa é a questão que nós estamos vivendo hoje nós somos testemunhas de um momento histórico e o Congresso está com essa responsabilidade e a história já nos contou alguma vez o que aconteceu como é que a gente pode criar um sistema alternativo de comunicação não é a tecnologia não é a tecnologia na linguagem do jornalismo existe uma palavra uma expressão chamada agenda setting ou agendamento que na linguagem acadêmica científica também pode ser definida como paradigma pode ser definida como hábitos de campo na linguagem do Bourdieu tem várias expressões que significam o seguinte existe um padrão de questões que podem ser abordadas são legítimas de serem abordadas e outras questões que estão por aí que você não aborda o jornalismo e a imprensa trabalha assim como vai na academia também trabalha assim você tem questões que são legítimas de serem abordadas e todo mundo passa a discutir aquilo de um jeito ou de outro contra, a favor e outras questões que você esquece que existem e quando alguém lembra pô cara para aí é isso não 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 vou discordar de você quando você cai na discussão do helicóptero você fica discutindo quem é mais corrupto e quem é mais bandido você está na mesma agenda são todos bandidos a nossa agenda não pode ser essa nós temos problemas de educação nós temos problemas de saúde nós temos problemas de formação de recursos humanos nós temos problemas de desenvolvimento industrial e científico nós temos nós temos problemas de uma nova ética que não pode ser uma ética de consumo temos problemas de inclusão tem N questões e a gente cai na questão que a mídia quer que a gente e a gente caia na desmoralização da política aí é a mesma agenda você fica no mesmo tirocão eles pautaram o helicóptero aí a gente ah levanta isso não levanta nada e aí outros grandes temas desse país problema energético ambiente fica tudo fora da discussão tudo fora do nosso debate do próprio papel dos meios de comunicação na sociedade fica fora do nosso debate isso é agenda certa isso é paradigma e questões aí que não são legítimas de se discutir que nós precisamos legitimá-las e aí sim construir meios não é ter só a rádio comunitária é necessário tê-la mas se for para fazer o mesmo debate eles fazem bem melhor tem muito mais força muito mais potência construir meios é construir o debate alternativo é trazer a sociedade para um debate alternativo para uma outra agenda uma agenda construtiva uma agenda transformadora uma agenda que propõe uma outra ética aí sim nós vamos construir nós vamos construir nós mesmos e aí é ganhar a audiência porque é trazer essa audiência para uma outra postura nessa sociedade esse é o debate mais complicado até porque nós mesmos tentamos entrar na agenda que nos é proposta esse é realmente o debate que a gente precisa mas que a gente só vai avançar se começar colocando a pergunta começar colocando a questão aí a gente avança se a gente não coloca nem a questão a gente não vai não vai avançar bem eu vou ter que pedir desculpa realmente estou no limite do meu tempo parabenizo a Fundação Perseu Abramo parabenizo particularmente a Reiko aqui pelo pelo seu esforço por todo o pessoal por essa discussão essa discussão é importantíssima ela tem que ser trazida para dentro para dentro do Partido dos Trabalhadores quer dizer ela está na verdade ela está mas ela tem que ser ampliada tem que ser tem que ser discutida eu me lembro quando nós estávamos no debate lá da privatização das telecomunicações deputado Fernando que eu participei muito daquele debate ajudando ali o deputado Walter Pinheiro mas na verdade isso é assunto do Walter Pinheiro entende e aí o resto outros assuntos e aí que era uma questão central e hoje estamos vendo como é uma questão central quando a gente discute você levantou muito bem o Brasil precisa de satélites de repente colocou-se isso por causa da espionagem americana o Brasil já teve quatro satélites o Brasil já teve quatro satélites entregou todos como entregou os cabos que faziam as nossas comunicações com o mundo é essa a consequência de certas questões que são colocadas aí e que parecem discussões setoriais não é comunicação hoje está no centro da articulação capitalista está no centro do poder esse é o debate mais estratégico que pode travar nessa sociedade hoje em dia e nós precisamos ter visão disso e tratar dessa questão como uma questão absolutamente integrada absolutamente essencial seja para os comportamentos seja para o projeto do país muito obrigado obrigada Marcos queria dizer que provavelmente na próxima semana nós pretendemos ter os livros dos debates dos projetos para o Brasil disponíveis no portal da fundação então todos os debates estão sendo feitos aqui quem não quem não tiver conseguido no seu debate obter o livro ele vai estar disponível no portal da fundação tá porque a gente a ideia é isso expandir cada vez mais os debates fazer chegar cada vez mais né então esse é um bom uso da internet só tentando passar aqui pelas questões que eu anotei se eu não tiver anotado fiquem à vontade para colocar como combater o capitalismo com o ativismo de ideais acho que o Marcos ponderou aqui que nós precisamos buscar um agendamento alternativo acho que tem que disputar sim o agendamento que está colocado tem que disputar o agendamento que está colocado faz parte da luta de classe é dar o contraponto no agendamento que está colocado mas pautar um agendamento alternativo acho que isso é fundamental e acho que o Leandro vai poder falar melhor porque é exatamente o desafio de organizar a militância nas redes e em outros canais de comunicação sobre o controle da mídia sensacionalista durante muito tempo se fez uma discussão conceitual sobre controle público e controle social da mídia não vou querer entrar aqui porque só isso já daria outro debate mas acho que as entidades do campo da comunicação optaram para diminuir um flanco abandonar um pouco a expressão controle social da mídia e trabalhar com um conjunto de conceitos que na prática dialogam muito com isso que é a participação a fiscalização estabelecimento de regras parâmetros então pelo menos do ponto de vista do projeto que eu busquei trazer acho que a gente o projeto tenta avançar não no controle mas tenta avançar no estabelecimento de parâmetros e na criação de espaços de monitoramento avaliação e debate sobre aquilo porque se a gente passa a defender que quem está no comando do estado e das várias instituições de estado tem o direito de controlar os conteúdos nós vamos ser mais vítima do que qualquer coisa desse tipo de compreensão porque uma hora a nossa presença no governo federal vai passar e se a gente olhar nos governos estaduais nós somos muito minoria dizer numa sala de aula como é que ele vai ensinar a história do Brasil assim como nenhum presidente nenhum governador nenhum prefeito pode se apropriar de uma emissora pública para dizer como ela vai produzir informação cultura e garantir o direito das pessoas então acho que é entender é menos uma lógica da gente tentar estabelecer um controle sobre o conteúdo e mais falar o mínimo aqui é não pode desrespeitar os direitos humanos tem que proteger e garantir as questões de discernimento das crianças tem que ter direito de resposta que é um elemento que foi colocado que a pesquisa revelou e que está colocado no projeto direito de resposta é fundamental e aí desde a queda da lei de imprensa a gente continua tendo o direito de resposta na constituição mas sem a regra que operacionaliza aí cada juiz faz o que quer e vira uma várzea então todos esses parâmetros nos ajudam a garantir uma proteção das pessoas contra os abusos dos meios de comunicação como que a gente constrói a maioria como que a gente faz chegar a militância eu acho que é assim a ideia do projeto de iniciativa popular é um esforço nesse sentido acho que espaços como esse são esforços nesse sentido e a gente tem que conseguir combinar uma coisa que o PT já tem em elaborações históricas é movimento social partido e institucionalidade é isso que nós temos que fazer nós temos que fazer a luta no movimento social nós temos que fazer o debate dentro do partido e ampliar nossa elaboração concordo com o deputado Fernando Ferro há muitos elaboradores mas muito pouco perto do que precisa ter nós precisamos saber fazer o debate do marco civil como as pessoas faziam cada uma para o seu lado debates de repente do leilão do pré-sal ou debates do Bolsa Família ou debates de outras políticas que são consideradas estratégicas nós precisamos explicar o que é neutralidade de rede o que é neutralidade de rede é a operadora de telecomunicações não poder em primeiro lugar determinar ou retardar qualquer coisa que está passando ali que é o que eles querem fazer a Oi quer fazer com que ninguém aqui use Skype porque se usar Skype você vai usar telefone pelo computador e não vai usar o telefone da Oi ponto assim como a gente não pode deixar que é um outro elemento do debate da neutralidade de rede estabelecer franquia os caras querem pegar o modelo da internet do celular que é você tem 1 giga 2 giga 3 giga e botar na internet fixa então você vai ter o cidadão de primeira categoria que vai ter acesso a baixar quantos vídeos ele quiser e vai pagar uma fortuna por isso até o cidadão de 15ª categoria que vai poder abrir meio ponto é isso que as empresas querem fazer nós precisamos saber defender isso explicar isso e acho que dessa forma tendo conhecimento isso não é nada novo assim os nossos a literatura histórica socialista de organização popular já diz nós precisamos conhecer a realidade nós precisamos atuar dentro dos movimentos sociais para ganhar capilaridade dentro do partido e também atuar na institucionalidade precisamos convencer a bancada do PT a defender esses temas há deputados lá que fazem o debate mas não são todos precisamos convencer a bancada do Senado precisamos convencer as bancadas nas assembleias legislativas e câmara de vereadores para que a construção das emissoras legislativas locais seja uma bandeira também das bancadas do PT então acho que tudo isso passa por esse processo de formação empoderamento e agitação que eu acho que é a tentativa que se está fazendo agora e aí só para apontar do ponto de vista das políticas locais o sistema brasileiro de comunicação o sistema a regulação brasileira ela é muito centralizada no plano federal e por isso historicamente a esquerda mirou o governo federal o congresso nacional mas há um conjunto de políticas locais podem sim ser estabelecidas emissoras públicas locais programas de acesso a banda larga regras de distribuição da publicidade e que nós não conseguimos tentar avançar nisso nas nossas prefeituras nos nossos governos trabalhar a publicidade não como falso critério técnico que se fosse critério técnico o governo tinha que estar pagando publicidade para a Folha Universal que é o maior jornal do Brasil a maior tiragem pelo menos nós temos que desconstruir esse debate despolitizado do falso critério técnico temos que entender e ir muito além do que a SECOM fez no segundo mandato do governo Lula o que ela fez foi deixar de dar para o oligopólio e dar para as mídias comerciais regionais mudou? mudou mas isso não garante a pluralidade e a diversidade que a gente quer então no plano local dá para fazer todas essas discussões inclusive das TVs legislativas inclusive do canal da cidadania que infelizmente a gente não pôde aqui avançar mas acho que é um tema que a gente precisava de repente assim numa teoria de debate fazer um artigo porque esse é o tipo de coisa que a militância repetitiva tem que brigar tem um canal disponível na TV digital aberta para as prefeituras e nós podemos disputar esse canal e nós temos que disputar esse canal ah é? beleza sobre a participação na sociedade em projetos acho que assim cada projeto funciona de uma maneira eu acho que o Leandro mostrou aqui muito claramente nós temos uma possibilidade hoje com as redes de construir informação de maneira colaborativa e acho que nos projetos que a gente tem nas nossas localidades nós temos que abrir esses espaços seja por meio de emissoras de rádio e fusão públicas seja por meio de sites seja por meio da organização que o Leandro tocou aqui e por fim como é que a gente aglutina os segmentos é botando a bandeira debaixo do braço e é isso tem um chato no bom sentido que nesse momento está lá na Conferência Nacional de Cultura brigando para ter uma resolução do marco regulatório esse papel é fundamental assim como na Conferência de Mulheres assim como alguém botou no Estatuto da Juventude que comunicação é direito humano que é a primeira vez que o nosso arcabouço normativo se fala em comunicação como direito humano no Estatuto da Juventude não é nenhuma lei de comunicação então eu acho que é esse trabalho que a gente tem que fazer em todo lugar onde a gente estiver militando óbvio que não é que todo mundo pode falar de tudo mas é criar essa solidariedade entre os diversos segmentos em determinadas pautas e a comunicação é sim uma pauta transversal então peço desculpa eu ia ser breve não consegui queria agradecer na figura da Reiko também da Luciana Mandelli lá da diretoria da fundação que ajudaram a organizar esse debate parabenizar o Leandro agora não dá mais para parabenizar o Marcos acho que foram exposições importantíssimas e acho que o mais importante de tudo o debate mostrou que as pessoas estão participando estão vivendo as experiências estão construindo essas discussões nas suas localidades e isso é o mais importante então obrigado gente um grande abraço para todo mundo obrigado Jonas e o Jonas acabou de me lembrar vou fazer um outro momento merchandising merchandising social bom pelo portal da fundação pessoal Abramo nós conseguimos entrar em diversas áreas na própria fundação nas produções que ela vem fazendo nos debates nas entrevistas nos cadernos de conjuntura a segunda entrada que eu diria é a revista teoria e debate que desde 2011 ela é online então por todas as dificuldades que nós tínhamos para fazer chegar a revista no Brasil que é um Brasil muito grande precisava de um esquema muito grande de distribuição e nós não estávamos conseguindo fazer chegar na ponta a revista então a diretoria na época decidiu o Conselho Curador Fernando Ferrer do Conselho aprovou a transformação da revista teoria e debate em uma revista eletrônica então ela é atualizada semanalmente então mas todo dia vocês vão ver coisas diferentes ali e os temas que são tratados são os temas da conjuntura mesmo frescos então está ali um bom espaço para buscar informação para jogar nas redes sociais então a Marilena ontem falou isso que o que se vê muito nas redes sociais é a reprodução da Folha de São Paulo de Estadão da Veja então quer dizer você ficar girando em torno do mesmo então está aí uma ideia uma sugestão que vocês entrem no portal da fundação e ali tem muita coisa para jogar nas redes que eu acho que é uma produção muito qualificada e a outra entrada é a da Escola Nacional de Formação então a Escola Nacional também tem uma produção excelente muito boa voltada principalmente para os militantes e voltada também para os gestores então para ter acesso a todo a 100% do material produzido pela escola os filiados precisam se cadastrar no portal então tem uma área que é restrita e você precisa realmente entrar com o número de matrícula e receber uma senha então precisa se cadastrar na Escola Nacional de Formação então aí você vai ter acesso a toda a produção os vídeos alguns são abertos mas a maioria é reservada aos filiados então agora vou passar para o Leandro passar do momento merchandising e dizer que no meio desse debate todo me deu uma saudade muito grande da Cristina Tavares bom eu separei alguns temas sobre os quais eu tenho algum conhecimento para responder começo com a questão do Fernando Ferro sobre como é que se faz essa reação nas redes o deputado Fernando Ferro vocês sabem é o criador do termo do partido da imprensa golpista que foi muito popularizado pelo Paulo Henrique Amorim como o PIG essa criação a criação do termo em um momento da criação é muito feliz é muito emblemática para se compreender o que se passa nos meios de comunicação no Brasil já há muito tempo a característica golpista da mídia brasileira ela está visceralmente ligada à atividade da imprensa brasileira desde sempre então eu acho que quando a gente está discutindo como reagir deputado como fazer como articular essa reação que não seja da mesma forma ou no mesmo modelo que eles usam para disseminar suas informações é justamente a ideia que eu estou tentando plantar junto com o Partido dos Trabalhadores de que a gente tem que organizar isso existe uma força enorme uma força uma força quantitativa muito grande se você parar para pensar nos números o número de filiados o número de sindicatos o número de centrais o número de federações enfim o número de frentes de militantes de simpatizantes o que é preciso é organizar porque o que nós não temos antes de tudo é uma organização nesse sentido quando eu proponho que a gente transforme o site do PT por exemplo em uma agência de notícia e que essa agência seja o núcleo gerador de produção de informação não só do partido mas do partido também mas sobretudo de informações que não circulam e não são produzidas sobre pautas que sequer são levadas em conta pela mídia tradicional e que isso possa ser disseminado de uma forma solidária compartilhada colaborativa como bem colocou o Jonas sem obrigação mas colaborativa quem quer participar pode fazer parte de um cadastro que vai receber diariamente nos horários anunciados as informações para serem disseminadas nesses campos e aí a gente cria então o que o Valente levantou a questão da comunicação alternativa que se chama muito de mídia alternativa e eu acho que nós já passamos da fase dessa discussão pelo menos desse conceito o que nós precisamos não é de mídia alternativa de uma alternativa à mídia é um conceito um pouco diferente mas e mais profundo nós não podemos contar com essa mídia o deputado falou uma coisa muito séria assim em certos aspectos o partido reage as pessoas a esquerda reage como está reagindo na questão do Genuína a questão da prisão dos condenados da AP 470 e depois essa coisa se acalma essa poeira se baixa e fica esperando um momento de poder ser aceito nas páginas amarelas da Veja ser aceito no Jornal Nacional entendeu ser aceito num jantazinho vagabundo da Associação Nacional de Jornais para ouvir as piores considerações possíveis sobre aquilo que vocês defendem que nós defendemos os movimentos sociais sobre a democracia de mídia sobre as questões comportamentais que são ligadas às agendas de esquerda é muito triste quando a gente vê a pancadaria a violência que a mídia tem em relação ao governo federal ao PT e aos partidos aliados e as pessoas físicas que apoiam esse projeto e depois você vê a submissão desse mesmo sistema desse mesmo partido desse mesmo governo a essas pessoas a essas corporações a minha ideia é que vocês não precisem mais falar com a Veja aliás nunca mais deveriam ter falado com ela porque vocês tem que ter a própria rede para falar e colocar para as pessoas ouvirem de outra forma e para isso essa reação depende de uma decisão política que aí está muito além de mim mas que eu espero da qual eu faço a parte é de como definir como isso vai ser feito e por que tem que ser feito e qual é a razão absoluta que tem que ser feita e para isso deputado é preciso uma coisa que eu sei que o senhor tem porque eu vejo raramente alguém sobe na tribuna para tratar sobre isso e poucas vezes que sobe eu sei que o senhor que sobe tem que ter coragem para enfrentar essa gente de falar assim não existe possibilidade de composição entre o PT e essa mídia que aí está não existe nunca vai existir jamais existirá porque vivem planos e dimensões antagônicas claras não há como compor acho que foi a Zezé Zezé desculpa você é da Paraíba estava falando assim a questão da nomeação de secretário de comunicação que é um micro universo mas que diz respeito a tudo pegamos aqui o caso de São Paulo que foi analisado recentemente até num ótimo artigo do Rodrigo Viana a blogosfera se reuniu antes durante a campanha deu todo o apoio fez esse circuito que ajudou a eleger a Dilma em 2010 que é de dentro das redes se contrapor às mentiras às grandes sacanagens da mídia e na hora de se escolher o secretário de comunicação da cidade de São Paulo se escolheu um jornalista que fale com as redações isso é uma falácia as redações não querem falar com o PT não querem falar com o PT as redações querem que o PT se exploda então não adianta olha aqui eu estava conversando com vocês e saiu a seguinte informação na Folha de São Paulo de hoje prefeitura fez evento no memorial da América Latina sem alvará há dois meses isso é tentativa pegar como é que a gente pode pegar esse incêndio e com perdão e foder com o Haddad vamos ver não tem nada ah não a prefeitura fez um evento lá há dois meses então eles devem ter de alguma forma mexido na eletricidade puxado um fio né você sabe como são os petralhas né devem ter ido lá puxar um fio para botar fogo né ou seja você vai fazer o que vai ligar para a redação e falar o que pô me sacanearam de novo é isso não há composição deputado tem toda razão não existe a possibilidade de composição são campos antagônicos ou se cria uma alternativa a essa mídia ou serão sempre massacrados por ela aí quando tiverem bonzinhos conseguem uma entrevista na página amarela para serem massacrados na página amarela ou uma entrevista vai anunciar uma coisa com o jornal nacional é ridículo isso a gente tem que ultrapassar isso tem que se acabar com essa síndrome de estocolmo os algozes não serão as pessoas que irão nos libertar nós iremos nos libertar por isso tem a importância de se criar na hora de se estabelecer como é que vamos reagir reagir com a senhora nós temos parâmetros de militância temos parâmetros de jornalismo se a gente fizer só fizer jornalismo para explicar as coisas de verdade para as pessoas já é um enorme avanço na política de comunicação acho que foi o Valente que falou como é que a gente pode usar a mídia conservadora eu sinceramente não tenho eu estava pensando eu nunca me questionei sobre isso na verdade há muito tempo que eu acho que é impossível usar a mídia conservadora porque a mídia conservadora não está interessada nas agendas de esquerda e nas agendas boas do governo só quando alguma coisa que os interessa aparece aí eles dão um super destaque mas eu acho que não tem mais como utilizá-la também já passamos dessa fase não tem mais como se compor a ela mesmo em níveis regionais alguém lembrou que em níveis regionais se torna mais fácil a TV Globo sei lá no interior do Pernambuco da Bahia ou do Rio Grande do Sul não que a RBS não tem menor composição mas enfim eu não sei se é esse o caminho porque esse caminho eu acho que já tentou ser trilhado várias vezes a questão da mídia regional como alternativa à mídia nacional e não se conseguiu eu acho que a única coisa que nós temos que fazer mesmo é construir uma nova comunicação sobre novos parâmetros éticos sobre novos parâmetros jornalísticos mas uma coisa prática rápida que a meu ver tem que ser utilizada pelas redes pelas redes de internet e aí Obrigado.